Então, pessoal, boa tarde, meu nome é Vivian, eu sou professora aqui do programa de pós-graduação em biologia celular, e é com enorme satisfação que, em nome da PPG BioCell, eu vou dar início, então, ao oitavo curso de férias do nosso programa, que vai ter esse ano como temática a COVID-19, do vírus da pandemia, o que sabemos. Nesses conjuntos de live, né, nós buscamos apresentar à população a importância da pesquisa para o desenvolvimento social e divulgação científica, tá? Pela primeira vez, esse curso vai ser apresentado na forma totalmente online e totalmente gratuita. De maneira muito bacana, né, nós vamos contar com a participação de mais de 1.170 inscritos, então, desde já, a gente agradece a todos os participantes e aos nossos ilustres palestrantes, que foram escolhidos a dedo dentro das suas expertise e gentilmente aceitaram o nosso convite, né, para participar desse evento. Uma ótima semana, então, cheia de conhecimento para todos nós. Só queria apontar aqui, como solicitado pela organização, nós pedimos que todos vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e ativem o sininho, tá? E eu vou passar, então, a palavra para o nosso moderador de hoje e palestrante, o Leonardo Camilo de Oliveira. Bem-vindo, Léo. Oi, Vivian, boa tarde, muito obrigado pela introdução. Eu gostaria de agradecer o convite da pós-graduação em participar desse programa, é uma honra poder contribuir, tá? Mesmo com a quantidade de detalhes que for, né, é sempre um prazer participar desse tipo de evento, é muito edificante, tá? Agradeço a sua participação, o convite, o assunto está mais do que quente, né, para a gente falar, e é um assunto sempre interessante, é sempre uma oportunidade única, né, participar e contribuir para todo mundo, o entendimento da COVID, dos aspectos básicos, né, da infecção causada por esse vírus. Eu vou falar um pouquinho da biologia geral da família Corona Virilha, né, de quais são os aspectos básicos do ciclo de multiplicação, comportamento do vírus, as características taxonômicas, né, estruturais, o que que caracteriza esse grupo como uma família, tá? A Vivian apresentou, né, meu nome é Leonardo Camilo de Oliveira, eu sou doutor em microbiologia pela UFMG, né, a minha ênfase durante o doutorado foi na área de virologia, né, trabalhei com vários vírus diferentes, e aí eu trago uma certa bagagem, né, do conhecimento de aspectos básicos da virologia de diferentes grupos, né. O coronavírus é um conceito, um assunto novo, né, eu não me considero especialista no assunto, não, apesar de estar trabalhando muito com o vírus, né, mas pelo fato de ter uma formação em virologia, né, uma carga básica, né, de conhecimento dos vírus, uma carga geral, me permite falar com uma certa riqueza de detalhes sobre o grupo. A família coronavírus agrupa vírus, né, que infectam primariamente animais, né, a seres humanos, né, mamíferos, aves, entre outros animais, tá? É, esses vírus são conhecidos já há muito tempo, o tamanho da partícula viral varia muito dentro do grupo, né, uma partícula viral pleomórfica, e o tamanho varia entre 80 até 160 namômetros, né, são vírus de RNA relativamente grandes, né, quando a gente compara com outros vírus de RNA, principalmente os não envelopados, né, que tendem a ser muito menores, né. Os coronavírus, como família, né, eles têm uma ampla distribuição no mundo, né, eles são encontrados em vários animais diferentes, principalmente morcegos, né, vários coronavírus nos últimos anos que estão, que foram isolados, foram isolados de morcegos, né, de hospedeiros mamíferos, e as manifestações dessas infecções, elas são extremamente variadas, né, desde a manifestação bastante aguda, até aquelas persistentes, tá? A partícula viral tem uma forma esférica, né, essa forma bem caracterizada, né, o nome coronavírus se dá pela distribuição dessa proteína de superfície, né, que todo mundo conhece bastante por causa do desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, né, proteína S, e quando a gente olha a partícula viral no microscópio, a distribuição dessa partícula F na superfície da partícula viral remete a uma morfologia de um sol, né, da corona, né, da coroa solar, né, por isso o nome coronavírus, tá? São vírus envelopados, o núcleo capsídeo possui simetria, e coisa ética, são vírus que têm genomas de RNA de senso positivo, né, o RNA dessa partícula viral funciona como um RNA mensageiro, né, quando ele, o vírus penetra na célula hospedeira, esse material genético viral, ele já é lido pela maquinaria sintética do hospedeiro, como um RNA mensageiro, para a síntese de uma poliproteína viral, né, dentro do grupo, o genoma varia entre 26 a 32 quilobases, né, é um genoma bastante extenso, quando a gente está falando de vírus de RNA, né, os vírus de RNA melhores, que são mais conhecidos, né, que a gente tem mais detalhes da biologia, né, o genoma varia de 10 a 20 KB, né, é um vírus com esse tamanho extenso, é relativamente incomum, né, dentro dos grupos dos vírus de RNA da Olinido virados, eles são os, é o grupo que contém o genoma mais extenso, né, e pelo fato de ter um vírus com o genoma de RNA senso positivo, né, fita simples, de decidir não funcionar como um RNA mensageiro, o ciclo de multiplicação desse vírus se dá inteiramente no citoplasma da célula hospedeira infectada, né. Aqui tem uma representação da morfologia dessa partícula viral, a gente pode ver que o genoma do vírus está bem no interior da partícula associada com uma proteína, que é a proteína do núcleo capsídeo, essa proteína do núcleo capsídeo se associa durante a etapa de montagem com esse RNA genômico, né, e essa associação é um sinal para a associação de outras proteínas, como a proteína de membrana e a proteína do envelope, que vão permitir a montagem da partícula viral, assumindo essa morfologia usual, comum, dentro do grupo, né, aqui está representado o MHV, né, que é o vírus da hepatite murina, e em cima está representado o vírus da gastroenterite transmissiva, né, que é um outro tipo de corona e a morfologia é bastante similar entre esses dois vírus, né. E mais na superfície da partícula viral, a gente vai ver também a proteína S, né, de spike, em inglês, né, ou espícula, né, através de notícias que a gente vê comumente na televisão ou de outras pessoas que têm mais acesso a material científico, né, a gente já associa diretamente a proteína S com essa proteína e ela se apresenta numa forma trimérica, né, e ela é superimportante, a proteína é importante porque ela direciona o turopismo desse vírus, né, o vírus vai infectar a célula hospedeira através da interação dessa proteína de superfície com um receptor localizado na superfície celular. Aqui tem uma outra representação desse vírus em que a gente consegue ver com mais detalhe como que é a distribuição dessa proteína, né, a associação da proteína N com o genoma do vírus, né, a distribuição da proteína de membrana no envelope lipídico, do envelope viral, né, a distribuição também com a presença da proteína E e a presença da proteína S também na superfície, né. Todas essas proteínas são importantes para a montagem, né, da partícula viral e elas são caracterizadas como proteínas estruturais, né, Elas fazem parte da estrutura da partícula viral madura. O genoma dos coronavírus, ele é um RNA, de senso positivo, tal como eu já mencionei, né, ele funciona como um RNA mensageiro. Aqui vocês podem ver na figura acima a orientação desse genoma, né, da terminação 5 linha para a terminação 3 linha, no sentido, né, de leitura pelos cibossomos. E esse genoma, ele é compartimentalizado, né, dentro desse genoma que codifica para uma poliproteína, né, essa poliproteína, ela é posteriormente clivada e vai dar origem às diferentes proteínas que são importantes para promover a multiplicação do vírus, né. Tem uma ORF grande no início do genoma do vírus, né, que tem essas duas proteínas, PP1A e PP1B, ou ORF, 1A, ORF, 1B, e ela, quando clivada, dá origem às proteínas não estruturais, né, proteases celulares e proteases virais estão envolvidas nessa etapa de clivagem, né. E a porção mais associada com a terminação 3 linha agrupa os genes que são importantes para a estrutura da partícula viral, né, os genes estruturais. A proteína S, a proteína E, a proteína N e a proteína N aqui representadas, tá. Então, essa é a organização clássica dos coronavírus, tá. A ORF, 1A e 1B, o PP1A e 1B, ela é relativamente conservada dentro do grupo, tá. E uma avaliação maior vai ser encontrada nessa terminação 3 linha que agrupa os genes estruturais, né. E aí, aqui, a gente está vendo uma representação de um artigo de revisão muito interessante, mostrando os diferentes gêneros, a alfa, beta, gama e delta coronavírus, com seus representantes, né. E a gente pode ver uma diversificação dessa estrutura, né, com presença de proteínas acessórias diferentes para cada um desses membros. Essas proteínas acessórias, elas são importantes para promover uma modulação de resposta do hospedeiro, né. São proteínas de interação com os hospedeiros, várias delas, né. Elas têm várias funções, não só a interação com os hospedeiros, algumas não suportam a multiplicação viral. A gente conhece ainda muito pouco do papel dessas proteínas acessórias, tá. E elas, normalmente, são genes não essenciais para a infecção desse vírus em cultura de célula. Então, quando a gente faz a infecção com um coronavírus em cultura de célula, e a gente quiser mexer no genoma desse vírus para analisar qual que é a importância biológica de cada um desses componentes, né, essas proteínas acessórias in vitro em cultura de células, elas tendem a ser não essenciais, mas elas têm um papel biológico extremamente relevante para a biologia desses vírus. Essas proteínas estruturais, então, aqui representadas numa figura estrada do Filtz, que é o livro, texto básico, né, da virologia, tem a representação da proteína S, né, com o bulk, né, trimérico na superfície, e essa porção da proteína S aqui que tem o domínio RBD, né, ou domínio de interação com o receptor, de ligação ao receptor, né, o receptor que a proteína S interage na superfície celular, pelo menos do SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, é a proteína ECA-2, né, a enzima conversora de angiotensina, e essa interação se dá através do domínio RBD, que tem aproximadamente 200 aminoácidos localizados, e ele é formado, localizado na superfície mesmo, dessa proteína S. Tem um microdomínio, então, S1, e um microdomínio S2, que ele vai ter, ele vai englobar, né, agrupar, a compreender o peptíde de fusão dentro dessa porção F2. Então, a interação única com esse, ela ainda precisa de ação de uma outra protease, né, no caso do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1, é a TNRP, ou proteína TEMPER-S2, que faz essa clivagem, expõe o peptíde de fusão, que era importante para promover a fusão de membrana do envelope lipídico viral com a membrana celular. A proteína M, a proteína E também, são proteínas transmembrana, localizadas no envelope da partícula viral, né, e outra proteína estrutural que está presente somente em alguns membros do grupo, dos coronavírus, é a hemaglutina e nesterase, ela tem uma função importante para promover empacotamento correto, para o grupo do MHV, né, mas ela não está presente em todos os membros da família. E aqui tem uma representação da proteína N, né, com domínios N terminais e C terminais de interação, de ligação ao RNA genômico nascente, né. Essa interação aqui, ela é importante na etapa de montagem, né. Se a gente for observar a taxonomia descrita, né, pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, né, a gente vai ver que a família coronavírus, ela está dentro desse reino ribovíria, tá, e ela vai ser a... a gente vai encontrar o grupo dentro da ordem nidovirales. E aí, a família coronavírus, ela é subdividida em duas subfamílias, né, letovirine e ortocoronavirine, né. Dentro dessa subfamília que a gente vai encontrar os gêneros de coronavírus que estão mais associados com infecção em humanos, né, os alfa, beta, delta e gamma, né. Há alguns vírus associados com resfriado, né, com manifestação benigna, né, leve respiratória em humanos estão presentes dentro desse gênero alfa-coronavírus, né. E o gênero beta-coronavírus é o gênero do momento, né, que está sendo mais estudado por conta da relevância desse membro aqui, o SARS-CoV-2, né, aqui está representado o SARS-CoV-1, mas ele está dentro desse subgênero, né, SARS-CoV-1. Então, esse subgênero do SARS-CoV-1 engloba o SARS-CoV-1 e 2, né, ele pertence ao gênero beta-coronavírus dentro dessa subfamília, dentro da família coronavirina. E ainda assim, dentro desse grupo, a gente vai observar que o protótipo do grupo, o vírus que a gente tem mais conhecimento biológico, ainda é o murine-coronavírus, ou MHV, né, que é um outro nome popular dele, o vírus da hepatite murina. Tem várias amostras, e muito da biologia desse grupo, das características fisiológicas, do ciclo de multiplicação, interação com o hospedeiro, da estrutura do genoma, muito é conhecido através de estudos com o coronavírus murino, né, com o MHV. Se a gente pegar, então, o gênero beta, o gênero... Se a gente pegar esse, a subfamília, a hortocoronavirina, a gente vai ver que a análise fenogenética dela agrupa de forma perfeita, né, o SARS-CoV-1 e 2 dentro do grupo do SARS-CoV-2, né, representado aqui como um antigo grupo 2B, né, beta-coronavírus 2B, tá? Esse agrupamento, ele foi recentemente apresentado em uma publicação, né, e essa classificação mostra o agrupamento dele diferente de outros coronavírus, né, como o MERS-coronavírus, por exemplo, aqui representado, o MHV, né, ele se agrupa dentro desse grupo 2B, né, e ele tem uma similaridade muito grande com coronavírus circulantes em população de morcegos, né, esses bat coronavírus, né. Mas a gente pode ver também que os coronavírus de morcegos estão presentes em outros gêneros também, né, no delta, no alfa-coronavírus, né, nas Américas, né, os coronavírus de morcego predominantes são alfa-coronavírus, então, a diversidade desse grupo é bastante característica, tá. E aí, aqui é um artigo que foi composto no finalzinho do ano passado, né, 2019, foi publicado esse ano, né, mas é o artigo, um dos primeiros artigos que demonstrou um sequenciamento completo do genoma desse novo coronavírus, né, que é um artigo que saiu na New England e que mostrou esse agrupamento, esse alinhamento do coronavírus recentemente isolado dentro desse grupo que tem uma similaridade muito grande com coronavírus de morcegos, tá, e que difere significativamente do SARS-CoV-1 isolado em 2002 e em 2003, mostrando que era um novo coronavírus, né, que tinha uma similaridade muito grande com coronas advindo de morcegos. O Rodrigo vai falar um pouquinho mais disso na parte de origem, vai ficar muito mais claro, né. Ainda em março desse ano, um grupo alemão, né, do Marcos Hoffman, o primeiro autor é esse Marcos Hoffman, né, do Stefan Poma, do grupo da Stefan Poma e do Christian Trostan, fez um estudo bastante completo mostrando quais são as etapas iniciais de interação com o hospedeiro e demonstrando que a interação do SARS-CoV-2 com a célula do hospedeiro depende de ACE2 e dessa protease, né, Tempris S2, e é um trabalho que se baseou muito em dados científicos fornecidos por um conjunto grande de artigos extremamente relevantes, né, ainda de 2003 até 2005, mostrando que essa interação da proteína S dos coronavírus com a ACE2, né, com a ECA2, ela é essencial para promover a entrada do vírus, né, e essa interação, né, é o que permite a adesão da partícula viral à molécula de superfície encontrada na célula do hospedeiro, né, esse evento, ele é comumente conhecido por virologistas ou por cientistas como evento de adsorção, né, de interação com moléculas de superfície. Essa interação permite, então, a exposição do peptido de fusão localizado na proteína S, através da ação de uma protease dessa tempos S2 e essa fusão de membranas vai permitir que o genoma viral seja distribuído para o citoplasma da célula hospedeira infectada. E esse genoma viral, tal como eu já falei, ele funciona como um RNA mensageiro. No momento que ele é liberado no citoplasma da célula hospedeira infectada, se for uma célula permitissiva e suportiva à multiplicação viral, vai ocorrer, então, a tradução desse RNA genômico, desse RNA mensageiro, dando origem a uma poliproteína que ela é clivada por proteases celulares virais, mas, inicialmente, por proteases celulares. E essa clivagem vai permitir o isolamento de proteínas virais que vão ter atividade de protease, de conquista do hospedeiro, a atividade de helicase, a atividade de polimerase, e esse evento permite a formação de uma estrutura subcelular bastante visível quando a gente analisa a estrutura de células infectadas, que são essas vesículas de membrana dupla. É comumente observável em células infectadas por coronavírus a formação desse complexo. isso vai permitir que a célula hospedeira agrupe num local isolado, num local determinado do citoplasma da célula infectada, toda a maquinaria de biosíntese associada a proteínas não estruturais, o que vai dar um suporte à síntese, à transcrição de RNAs subgenômicos. Então, a atividade de RNA polimerase dependente de RNA do coronavírus vai transformar esse RNA genômico num RNA de senso negativo e outros RNAs subgenômicos. E esses RNAs subgenômicos aqui, que foram originados a partir da atuação como um molde desse RNA genômico, eles vão permitir a síntese de RNAs com orientação de senso positivo e vão permitir, por sua vez, a síntese de proteínas estruturais, proteína de superfície, a proteína S, spike, proteína de envelope, de membrana e a proteína do núcleo capsídeo. Vai ficar um pouquinho mais claro a distribuição dessas proteínas quando a gente analisa essas outras figuras. A gente pode ver que a OF1A e a OF1B ela tem vários sítios de clivagem que vão permitir a individualização de membros dessa poliproteína, né, em proteínas não estruturais, NSP1, 2, 3, 4, 5, até 16, tá? Cada uma dessas proteínas não estruturais tem uma função importante. Aqui, nesse artigo de revisão, está destacado as proteínas que têm uma função mais relevante até o momento, né, até onde a gente consegue entender a biologia desse grupo, né? Aqui, a NSP3 e a NSP5 são duas proteases virais e elas vão intensificar esse processo de clivagem proteolítica dessa proteína, dessa poliproteína, tá? Aqui, a NSP12, RNA polimerase e RNA dependente, é ela que promove a replicação do genoma, a síntese das fitas de RNAs subgenômicos nascentes. A NSP3 que é uma proteína que é uma helicase que aumenta muito a processividade da NSP12. As proteínas NSP15 e NEP16 que vão promover o capeamento do RNA viral, essa adição de cape é uma estrutura que é adicionada ao RNA que torna ele mais estável, tá? E a NSP14 que é uma exonuclease, né? E que é ela que confere a esse grupo, né? Uma maior estabilidade quando se fala em taxa de mutação, né? A deleção dessa proteína não estrutural 14, a NSP14, aumenta significativamente a taxa de mutação dentro do grupo, né? E a expressão dela, né? A expressão em níveis anormais dessa proteína permite a manutenção dessa estabilidade, né? Diminuição do número de mutação. E aí a taxa de erro na presença dessa NSP14, ela é muito mais baixa do que nos vírus deletados. A ação fisiológica dessa NSP14 permite, então, que esse vírus tenha um genoma mais extenso, né? Em parte por conta da ação dessa proteína, né? E aí o vírus, como a RNA polimerase passa a ter essa atividade de revisão, né? A estabilidade do genoma é muito maior e de certa forma consegue agregar um número maior de informações que eventos de mutações aleatórias poderiam, de certa forma, tornar essas porções, promover a incisão dessas porções, tá? Essas proteínas não estruturais vão permitir a síntese de diferentes RNAs, né? E elas vão permitir a formação desse complexo que eu falei há pouco tempo, né? Que é o vesículas de membrana dupla, né? Que ele engloba todos os componentes da maquinaria de biosíntese celular, que ele que ele , tem ...seguinte, né? Engrupa também, agrupa também nessa região várias enzimas biosintéticas que vão dar sustentação para a multiplicação viral. Aqui tem uma representação, outra representação dessas proteínas não estruturais, que foi extraída do livro-texto, também do Filtz, mostrando qual é uma função básica de cada uma dessas proteínas não estruturais, né? Representando aqui cada uma das ações estruturais envolvidas com a multiplicação do genoma, com a processividade da RNA polimerase e com a atividade de protease, né? E aí a gente pode ver nessa figura-se aqui que o RNA genômico, né? Do vírus recém-formado, ele vai formar essas estruturas secundárias, né? Que elas são importantes para promover o empacotamento e a montagem da partícula viral. São sinais de empacotamento, elementos atuando em cis, no genoma viral, que permitem a disparada do sinal para o início da morfogênese. Esses sinais de empacotamento vão interagir exatamente com esses domínios de ligação à RNA, NTD e CTD, presentes na proteína N, né? Então, a proteína N, a interação da proteína N com a fita de RNA recém-formada, ela é essencial para o início da morfogênese. Outro evento também importante durante a multiplicação dos coronavírus é a geração de fragmentos subgenômicos de RNA mensageiro, né? Eles são extremamente importantes para a codificação de proteínas com função diferenciada. E essa geração de RNA subgenômicos com tratamentos diferentes se dá através da atuação dessas sequências aqui representadas em vermelho, né? Chamada TRS, né? Sequência Regulatória Transcricional. Essas sequências, elas permitem o pareamento da fita recém-formada com porções diferenciadas do genoma. Então, essa sequência que está sendo recém-formada aqui, por exemplo, aqui em vermelhinho, ela pode se parear por complementaridade com essa região e isso vai dar origem a RNAs com tamanhos diferenciados, tá? Então, aqui está representada a fita antissenso, que é o molde para a síntese da fita senso. E aqui está a representação desses fragmentos antissenso, que quando lidos, né, eles vão funcionar como molde, né? Quando eles são lidos pela RNA polimerase, eles vão permitir a formação desses fragmentos subgenômicos de RNA mensageiro. E esses fragmentos, eles têm estruturas secundárias atuando em si, que permite a interação correta com essas regiões que vão promover a complementaridade, tá? Aqui tem muito detalhe, mas é só para lembrar que cada uma dessa estrutura aqui é uma estrutura de RNA. E isso que vai permitir essa interação e a geração de fragmentos com tamanhos diferenciados, que são essenciais, esses fragmentos com tamanhos diferenciados são essenciais para a geração de proteínas com funções diferenciadas, tá? As proteínas S, E, M e M, tal como já é explicitado, né? Então, a partir do momento em que há a formação dessas proteínas, né, a tradução dessas proteínas, ocorre, então, a incorporação daquele sinal de empacotamento, né? Esse sinal de empacotamento dispara a montagem da partícula viral madura, que se inicia nesse complexo intermediário, né? Então, essas proteínas são inseridas no retículo endoplasmático, o modelo de inserção é bastante diversificado dentro do grupo, né? Não é o mesmo para todas as proteínas, mas forma um sinal. A proteína do núcleo capsídeo é capaz de interagir com a proteína M, E e S, direcionando, então, lá no complexo intermediário entre igual de retículo endoplasmático, essa etapa de montagem, né, e imaginação para dentro dessas vesículas, permitindo a formação de um vírus imaturo dentro de uma vesícula exportadora. E, ao longo do processo de exportação, esse vírus vai maturando e ele é liberado por exocitose da célula infectada, né? Tal como representado aqui nessa figura do paper da New England também, mostrando esses pacotes de vesículas ou vesículas com várias partículas virais no interior da célula infectada, bem como o vírus sendo liberado na superfície, né? Vários modelos de infecção com coronavírus estão sendo usados para fazer o estudo e o entendimento da biologia básica desse grupo, né? Modelos com MHV, com o vírus da gastroenterite transmissível, com o vírus aviário, né, da bronquite infecciosa, agora com o SARS-CoV-2, muita coisa já tinha com o SARS-CoV-1 também, né? A utilização de pseudovírus, né, que são vírus que tem só, são estruturas, né, parecidas, semelhantes a vírus, mas que só tem a proteína de superfície do SARS-CoV-2, né? Ou do SARS-CoV-1, e não tem um genome. E aí, isso permite estudar interação com hospedeiro, né, o mecanismo de entrada do vírus, né? O coronavírus bovino e o coronavírus de suíno também, que eles são, por causa da importância veterinária, eles foram muito estudados ao longo das últimas décadas, e isso permitiu também a coleção, fazer uma coleção de dados básicos, né, importantes para entender qual que é a biologia desse grupo, né? Os modelos de infecção com o SARS-CoV-2 in vitro, né, são baseados em células permissíveis, né, aqui tem um artigo recente que mostra a infecção de diferentes tipos celulares, mas a Vero-E6, Vero, Calu e U, essas duas aqui são células humanas, essas duas aqui são células de macaco, e aí a gente pode ver que todas as células estão em sustentação à multiplicação do vírus, e em determinadas condições elas podem ser utilizadas como modelo para estudar a multiplicação do vírus, né? Aqui é uma outra publicação que mostra o comportamento do vírus em células de primata, né, em diferentes situações, né, e a gente vê que a cinética de multiplicação do vírus é bastante rápida em vitro, né, o vírus atinge o topo da multiplicação com 18 a 24 horas, é um vírus que multiplica de forma muito rápida, tá? E é um vírus que se beneficia da ação de protease, a gente pode ver que células que expressam proteases, que dão incremento na expressão dessas proteases, têm maior atividade viral, tá? Não precisa ficar preocupado com detalhes, é só para mostrar que além do vírus contar com a ação de suas proteases, né, células que dão um incremento nessa ação, de certa forma sustentam de forma mais intensa, de uma forma mais intensa a multiplicação do vírus, tá? Outro modelo que é bastante utilizado para entender de forma mais relevante a interação com os pedidos é a cultura primária de células epiteliais da nasofaringe, de vírus respiratórios superiores e inferiores, né, aqui tem uma representação de infecção em epitélio nasal, em vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, em pneumócitos, né, a gente pode ver que o vírus se multiplica em todos esses tipos de epitélios, né, e a partir do momento que o tecido se diferencia ou está mais terminalmente localizado ao longo do trato respiratório, a taxa de infecção é relativamente menor, mas mesmo assim o vírus consegue infectar cada um desse tipo celular, né, aqui a gente consegue ver a expressão de uma proteína fluorescente do vírus no epitélio nasal e no epitélio da via respiratória superior, mostrando que esses epitélios dão sustentação à multiplicação viral, né, e que é um local potencialmente inicial importante para a multiplicação viral, por isso que a utilização de máscara é importante, né, esse epitélio humano nasal, né, o epitélio nasal e das vias aéreas superiores dão sustentação à multiplicação viral. Células que expressam proteases também têm mais sustentação da multiplicação viral, aqui é um outro trabalho mostrando que a superexpressão dessa protease da tempra S2 aumenta ainda mais a multiplicação do vírus, então é um outro modelo in vitro viável interessante para o estudo de coronavírus, e modelos animais, né, que para o desenvolvimento de vacinas é extremamente importante, né, entender quais são os tipos de modelos de pequenos mamíferos, né, pequenos animais, e modelos de primatas não humanos que podem ser cooptados para entender a biologia do vírus, para fazer o desenvolvimento de antivirais, e para fazer o desenvolvimento de vacinas, né, então vários desses modelos aqui estão sendo utilizados para, tanto para entender esses aspectos básicos, né, de ciência básica também, para tentar, de alguma forma, dar mais sustentação à prevenção de outros surtos no futuro, como também para o desenvolvimento de vacinas, de estratégias antivirais, né, estratégias terapêuticas que podem ser relevantes para o tratamento de adventos, de manifestações graves dessa doença, né, e na literatura a gente vai achar todo tipo de publicação com apresentação dessas tabelas, com vantagens, desvantagens, apresentações clínicas desses modelos animais, que eles se baseiam tanto em modelos primatas que já têm uma proteína de superfície que ela permite a interação com o Sars-CoV-2, como também modelos de pequenos animais, né, camundongos humanizados, transgênicos, que também podem ser utilizados para entender outros aspectos da biologia desses vírus. Tem também a utilização de modelos com vírus adaptados, que é extremamente útil, né, no caso aqui a gente usa vírus que sofreram mutações por passagens sucessivas no hospedeiro, né, e apesar de ser um vírus bastante diferente do vírus original, né, um vírus recuperado depois de diversas passagens em camundongo, por exemplo, a manifestação dessa infecção, ela tem sinais que são muito semelhantes ao que a gente observa em uma situação clínica, por exemplo. Por isso que esses modelos são extremamente interessantes e importantes para o desenvolvimento científico, tá? E, tal como eu falei, a riqueza, a distribuição dessa literatura com a representação de modelos, diferentes modelos animais, ela é bastante rica, e a gente consegue encontrar facilmente a esses detalhes com uma procura simples na internet, tá? A minha apresentação englobou basicamente isso, eu agradeço a atenção de todo mundo, quem tiver interesse em mandar qualquer tipo de questionamento pode entrar em contato comigo, que eu vou fazer o possível para responder. Agradeço mais uma vez o convite, eu vou passar a palavra ao próximo apresentador, né, o Pedro, e eu agradeço mais uma vez a participação, a atenção de todos, viu? O Pedro já está entrando, gente? O Pedro, eu vou fazer uma apresentação rápida, antes de você colocar o seu material. O Pedro, ele é pesquisador na Fiocruz, a gente já trabalha há um tempo juntos, né, Pedro? Tem uma, uma, um overlap grande, né, no ciclo de trabalho e de amizades, né, a gente se formou no mesmo departamento, né, o Pedro tem graduação na farmácia da UFMG, mestrado e doutorado no departamento de microbiologia, né, possui uma experiência grande na área de desenvolvimento de testes diagnósticos para doenças infecciosas virais, possui experiência na caracterização biológico-molecular de amostras virais e controle de qualidade de vacinas, atualmente ele trabalha com viroses emergentes, principalmente dengue, zika, febre amarela, com foco no diagnóstico, caracterização de novas amostras e interação vírus-hospedeiro. Pedro, te passo a palavra, prazer falar com você e poder te escutar. Obrigado, Léo, pela apresentação, pela sua palestra também, bastante interessante. Eu queria dar boa tarde a todo mundo e agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular pelo convite e pela organização do evento por estar participando aqui desse curso com vocês. É um prazer muito grande. Bom, após a fala do Léo, então, eu vou dar uma ênfase em aspectos do Sars-CoV-2, envolvendo, então, a patogênese, vacina e tratamento. Na verdade, a gente se programou hoje pra fazer um pouco, né, de um apanhado geral. Vocês vão ter outras oportunidades aí ao longo da semana pra discutir vários desses temas que estão sendo apresentados hoje. Mas, de toda forma, eu acho que é bastante interessante a gente levantar algumas questões que são... pra dar um subsídio aí bastante... um bom subsídio pra discussão e perguntas que todos queiram fazer. Bom, então, em relação à COVID-19, né, é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2. O quadro clínico, ele pode apresentar de forma... pode se apresentar de forma bastante ampla, desde um resfriado comum até um quadro respiratório grave. Então, entre os sintomas, a gente tem a tosse, a febre, a coriza, a dor de garganta e a dificuldade pra respirar como um dos sintomas mais comuns, né, sendo a dificuldade pra respirar um sintoma mais relacionado a uma doença, um quadro um pouco mais grave. A gente vai falar um pouco mais em relação a esses aspectos mais pra frente. E sobre os aspectos mais gerais, o Léo pontuou muito bem em relação aos coronavírus de maneira geral. Então, os coronavírus, eles são capazes de infectar diferentes espécies, né, desde aves, peixes, os nossos pets, né, os nossos animais domésticos, né, bovinos, suínos, seres humanos, etc. Então, são vírus, de maneira geral, com interesse clínico, veterinário e econômico muito grande, tendo em vista toda essa gama de hospedeiros, né, que eles podem infectar. Obviamente, a gente tem coronavírus específicos, né, que vão infectar cada espécie de animal e algumas vezes ocorre, então, esse spillover, né, que é esse salto, né, de um animal pra um humano podendo causar estragos aí bastante, bastante grandes. O Rodrigo, né, o próximo apresentador também, vai falar bastante sobre essa questão da origem e evolução desses vírus, né, e uma curiosidade é que esses vírus receberam esse nome, né, por conta da sua, dessa, do que chamavam de corona solar, né, que são essas estruturas que se formam na superfície da partícula viral, representada, então, pelas glicoproteínas de superfície, como o Léo também apontou na apresentação dele. Bom, e então estamos no terceiro caso, né, de salto de coronavírus animais pra humanos de grande importância pra história humana. Então, nós tivemos, em 2002, o SARS-CoV na China, né, em Guangdong. Esse vírus, ele atingiu mais de 30 países, infectou mais de 8 mil pessoas, causando por volta de 800 mortes. E, em 2012, nós tivemos o MERS-CoV, né, o coronavírus do Oriente Médio, na região da Arábia Saudita e da Jordânia. E, entre 2012 e 2018, esse vírus atingiu 27 países, causando pouco mais de 2.200 casos e com 791 mortes confirmadas. Vale lembrar que o vírus chinês de 2002, ele nunca mais foi detectado. E o vírus do Oriente Médio de 2012, ele continua circulando na região, causando alguns surtos e, muitas vezes, relacionados, né, aos dromedários e camelos, que são os animais reservatórios desse vírus. E, em 2019, então, no final de 2019, tivemos o surgimento do SARS-CoV-2 em Wuhan, na China. E, até o dia de ontem, né, a gente tem aí o vírus alcançando 215 países, quase 20 milhões de casos e mais de 700 mil mortes confirmadas. Ou seja, uma pandemia sem precedentes na história moderna, mais uma vez causada por um coronavírus, os outros dois não chegaram a causar uma pandemia. Mas, tendo em vista, né, essas duas ocorrências, essas duas emergências, em 2002 e 2012, eram vírus que já causavam bastante preocupação. Então, a estrutura viral eu não vou realmente abordar, tendo em vista que o Léo já colocou bastante bem na sua apresentação. E, falando um pouco sobre a transmissão desse vírus, né, então, como um vírus de característica, né, de transmissão respiratória, é um vírus que as pessoas se infectam por inalação, né, das partículas infecciosas, ou pela mucosa oral, incluindo os olhos, né, já que vale lembrar que a gente tem uma conexão, né, entre os olhos e a nossa mucosa nasal. E a transmissão, ela ocorre principalmente por meio de grandes gotículas respiratórias, né, principalmente através do espirro, do contato direto ou indireto com superfícies contaminadas. E a transmissão por aerosol, ela é possível em situações muito específicas, ela é mais rara, mas ela tem bastante importância aqui para situações de laboratório, né, Então, se você está trabalhando em laboratório com quantidades importantes desse vírus, essa transmissão por aerosol, ela pode acontecer, e ela é bastante importante nesse caso. E vale lembrar também, né, que a transmissão, ela vai ocorrer também durante a fase assintomática, que é o período que a gente chama de período prodrômico, né, que situa-se aí entre dois a doze dias, quando o indivíduo ainda não apresenta nenhum sintoma e pode estar transmitindo o vírus. Isso, epidemiologicamente, tem uma importância muito grande, já que as pessoas, sem sentir nada, acham que não estão infectadas e, portanto, não estão transmitindo o vírus. Então, isso é um fator bastante importante na COVID. E tem um dado aqui, que é o R0, né, que é um dado que indica para quantas pessoas você consegue passar essa infecção para frente, né, então, esse valor, ele variou aí entre 2.2 a 6.4, valores muito elevados, ou seja, uma pessoa transmitindo essa infecção para mais de duas pessoas, ou mais de seis pessoas. Obviamente, esse R0 vai depender da localização, do estágio do surto naquela região, da transmissão nosocomial ou geral, né, transmissão em hospitais, em locais de assistência de saúde, ou disseminadores assintomáticos, isso vai elevar esse número. Então, só para comparar, a gente tem o R0 de influenza, por exemplo, entre 1.3 e 2, do HIV entre 2 e 5, lembrando que a gente está falando aqui de situações, né, de infecção sem tratamento, né, então, aqui considera-se um paciente HIV positivo sem tratamento, e o sarampo tendo um R0 entre 8 e 12, né, então, o sarampo, mais uma vez, a gente demonstrando que a grande importância é dos surtos de sarampo, que apresentam uma disseminação muito acelerada, e é uma característica desse vírus. Bom, entrando, então, nessa parte um pouco mais clínica, né, tem algumas observações interessantes que a gente pode fazer sobre esses aspectos clínico-epidemiológicos da COVID-19, são eles aqui citados, eu cito oito aspectos interessantes, que é que, primeiro, que a prevalência e a gravidade da doença aumentam com a idade, né, então as pessoas mais idosas apresentam um maior nível de gravidade e de prevalência da doença também. muitas infecções, né, se não a maioria, elas são assintomáticas ou produzem apenas doenças leves. Esse é um fator muito importante, principalmente na questão da transmissão desse vírus, né, lembrando que existe uma diferença entre você ter uma infecção assintomática durante toda a sua progressão e você estar numa fase assintomática, então são coisas diferentes. Você pode ter um curso de infecção totalmente assintomático, ou você pode ter no curso normal da infecção um período que a gente chama de pré-assintomático e que depois você vai apresentar esses sintomas após, por exemplo, 10 a 11 dias depois de ter sido infectado. E essa avaliação de assintomáticos é muito complicada para o sistema de saúde, né. Indivíduos infectados assintomáticos, eles podem transmitir o SARS-CoV-2 implicando na disseminação do vírus, é o que a gente vem falando, eu já falei aqui anteriormente, e indivíduos com doenças cardiovasculares, né, a hipertensão, por exemplo, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, como asma, por exemplo, apresentam maior mortalidade. A COVID-19 é menos grave, pode ser assintomática em crianças, mas uma pequena minoria desenvolve uma síndrome inflamatória multissistêmica, né, semelhante à doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é uma doença que acomete crianças e ela se assemelha a um quadro inflamatório generalizado. Então, alguns quadros de COVID em crianças se assemelham à doença de Kawasaki. Também pode ocorrer uma deterioração súbita com insuficiência pulmonar progressiva, que pode ocorrer em indivíduos mais jovens. Então, não sei se vocês perceberam, né, mas não foram só idosos que morreram nessa pandemia. Vários jovens também faleceram e são vários os motivos para isso acontecer, né, isso é multifatorial. A incidência e gravidade da doença são maiores nos homens do que nas mulheres. Muita, ainda muita especulação sobre esse caso, a gente não sabe ao certo porquê dessa maioria de incidência em homens, mas em alguns lugares isso não foi visto, né, em alguns lugares tivemos mais mulheres infectadas, mas, de forma geral, os homens foram mais afetados. E a morte, geralmente, é o resultado de anóxia, né, devido à insuficiência pulmonar, embora haja evidências crescentes de disfunção em outros órgãos, incluindo o coração, rins e tecidos afetados por coagulação desregulada e trombose. Então, na verdade, a gente vai explorar um pouco mais desses aspectos, né, da patogênese da doença, da clínica, né, um pouco mais adiante. Bom, falando um pouco mais, então, da patogênese, né, então, esse vírus, ele vai entrar pelas suas vias aéreas, né, e vai penetrar na célula hospedeira via esse receptor, que o Léo já citou, ou ACE2, ou ACE2, é o receptor de, da enzima conversora de angiotensina, e essa ligação vai se dar pela proteína Spike, proteína S do vírus, e a fusão do envelope viral com o auxílio de membranas celulares, a fusão do envelope viral com as membranas celulares a partir de proteases celulares, como a TMPRSS2, também citada pelo Léo. Então, após a entrada desse vírus na célula, né, esse vírus passa a controlar a maquinaria celular, como o Léo já mostrou na apresentação dele anteriormente, causando o que a gente chama de piropitose da célula hospedeira, e com isso, ele, essa célula vai liberar, então, o que a gente chama de dumps, né, que são padrões moleculares associados a dano celular. Então, o que acontece, na verdade, é que essa célula, ela vai, ela vai vir a, a entrar em apoptose, mas esse processo de piropitose é um processo que a gente chama de uma morte inflamatória, né, porque é uma morte que o celular que libera várias estruturas celulares que fazem com que o sistema imune seja ativado, né, então, a gente tem uma ativação do sistema imune, várias, a gente tem a resposta inflamatória, então, através de várias citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, como mostrado aqui, IL-6, IP10, MCP1, além de outros, outros fatores, a ativação da vida do interferon também, migração de células inflamatórias para os locais onde está acontecendo a infecção pelo vírus. Então, normalmente, em uma resposta inflamatória normal, a gente vai ter em fluxo, né, de células inflamatórias, monóstros, macrófagos, células T ativadas, ativação de uma alça pró-inflamatória, controle e resolução dessa infecção. Então, um quadro, em um quadro normal de doença branda, a gente tem ativação do sistema imune, células TCD4, CD8, que migram ao local de infecção, no caso aqui, a gente está falando do tecido epitelial pulmonar, e resolve essa infecção através dessa atividade, então, de resposta inflamatória. Só que, em alguns casos, 8 a 15 dias após o início dos sintomas, a gente tem o que a gente chama de uma resposta imune disfuncional. Então, a gente pode chamar aqui, então, de aspectos de imunopatogênese, né, então, na COVID, principalmente, então, aí nos casos graves de COVID-19, a resposta imune exacerbada, ela pode ser um dos principais fatores, né, de, patológicos, né, que causam, então, o dano tecidual e, evolutivamente, aí, a morte do indivíduo. Então, a gente tem uma resposta imune disfuncional, onde a gente tem um acúmulo de células imunes e células imunes, monócitos, células T e macrófagos, macrófagos, que não funcionam de maneira correta, vamos dizer assim, né, então, a gente tem, também, além desse acúmulo, uma tempestade de citocinas, então, a gente vai ter um tecido completamente inflamado, gerando aquela fibrose, que muitas pessoas podem ter visto aí, que acompanharam, né, os casos de COVID, então, a gente tem essa tempestade de citocinas, um dano pulmonar, já que essa inflamação, ela não vai conseguir corrigir, né, não vai conseguir resolver a infecção e vai atingir o órgão, causando danos muito, muito importantes e também danos em múltiplos órgãos, como os vasos sanguíneos, rins e coração, já que esse dano na doença grave, ele não fica apenas no pulmão, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Então, na verdade, a gente tem, basicamente, né, o seu epitélio pulmonar, a circulação sanguínea, num tecido normal, a gente tem aqui as células imunes circulando no nosso sistema sanguíneo. Numa doença moderada, né, na presença do vírus aqui no epitélio pulmonar, num caso, num quadro moderado de COVID, você tem a migração dessas células, né, para o tecido infectado, liberação de citocinas, a gente vai ter um aumento de citocinas aqui nesse tecido, essas células vão ter uma queda, né, do nível delas no sangue, mas porque elas estão migrando para o tecido infectado, e resolvem essa, de maneira adequada, resolvem essa infecção. No caso de uma doença grave, então, essas células, elas vão migrar também para o tecido infectado, mas elas não conseguem resolver essa infecção. então, você tem uma tempestade de citocinas, um nível muito elevado de citocinas aqui, e de células inflamatórias também, a presença de outros sintomas, como, por exemplo, a dificuldade de respirar, já que o seu tecido pulmonar está sendo todo comprometido por uma resposta inflamatória exacerbada, e com isso, você tem uma doença bem mais grave. aqui a gente pode, a gente pode ver, então, numa descrição de um quadro, né, de COVID grave, aqui a gente tem os cortes, né, histológicos de pulmão, tanto em A quanto em B, isso aqui é um tecido com presença de infiltrado inflamatório muito forte, né, você tem a presença de muitas células aqui, que não deveriam estar aqui, nesse número tão grande, aqui para vocês verem, tem uma representação, né, de um tecido pulmonar normal, então aqui você tem um tecido completamente edemaciado, e a troca de oxigênio, né, a troca de gases aqui nesse tecido fica muito comprometida, e daí vem essa dificuldade de respirar dos pacientes acometidos com doença grave. E aqui, só para exemplificar também o dano em outros órgãos, né, como no caso, também de presença de infiltrado inflamatório no fígado e também no coração, porque esse quadro de inflamação exacerbada não acontece apenas no pulmão e sim em outros órgãos também. Então, basicamente, mais uma vez demonstrando aqui essa questão, você tem a infecção pelo vírus, a ativação do sistema imune, né, células da sua circulação sanguínea que vão migrar para o tecido e vão resolver essa infecção, e você vai ter, o indivíduo vai ter uma doença leve e moderada, enquanto que, num caso grave, você vai ter ativação do sistema imune, mas esse sistema, ele não vai conseguir resolver essa infecção, vai ter um acúmulo de células e de citocinas nessa, na região infectada, né, do pulmão, aqui vocês veem que as paredes aqui, né, dos alvéolos é uma representação de um edema, né, dessas estruturas, e com isso você começa a ter uma dificuldade respiratória, um tecido pulmonar bastante afetado, e isso, na verdade, também gera respostas em outros, em outros órgãos do seu corpo, como fígado, rins e coração, além de, de eventos também circulatórios, né, como a questão da, da, da trombose, que também tem sido uma das, das questões que envolvem a COVID-19. Bom, saindo um pouco de patogênese, mudando um pouco de assunto, em relação, falar um pouco agora em relação às vacinas, as vacinas, normalmente, né, elas requerem anos de pesquisa, e testes antes de chegar à clínica, mas os cientistas estão correndo para produzir uma vacina segura e eficaz no próximo ano. Os primeiros testes de segurança de vacinas em humanos começaram em março, ou seja, foram muito acelerados, né, nós tivemos o primeiro genoma completamente sequenciado do coronavírus em janeiro, em meados de janeiro, e em março a gente já tinha uma vacina aí sendo testada, fazendo testes de segurança. Mas o caminho à frente permanece incerto, algumas tentativas elas falharão, e outras podem terminar sem um resultado claro, ou seja, uma vacina entrar em teste, infelizmente, não quer dizer que ela vai ter um sucesso garantido, né, então a gente vai ter muita coisa, vocês vão ver que são muitas vacinas que estão sendo produzidas, né, e pensadas, mas a partir dos testes é que a gente tem uma noção do que pode acontecer e pode acontecer de tudo, desde testes que evoluem para uma situação bastante eficaz até testes onde a gente não tem um resultado claro dessas vacinas. Então, só para vocês terem uma noção do processo de teste dessas vacinas, o ciclo de desenvolvimento de uma vacina desde o laboratório da clínica, então a gente tem o teste pré-clínico, onde os cientistas administram essa vacina em animais, como ratos ou macacos, para ver se ela produz uma resposta imunológica. Um teste fase 1, que é o teste de segurança, que ele vai, essa vacina vai ser administrada a um pequeno número de pessoas, né, para testar a segurança e a dosagem, bem como também para confirmar a estimulação do sistema imunológico, e aqui os modelos animais, né, demonstrando a importância que o Léo mencionou anteriormente desses modelos animais. Depois, então, a gente tem os testes de fase 2, onde você tem uma expansão dessas avaliações, onde a gente vai, essa vacina vai ser testada em centenas de pessoas divididas em grupos, como, por exemplo, de idades diferentes, e ver se essa vacina vai agir de forma diferente. Esses testes vão avaliar, então, de novo, a segurança da vacina e a capacidade de estimular o sistema imune. Teste de fase 3, que são os testes de eficácia, então aqui você começa a testar essa vacina em milhares de pessoas e espera para ver quantas são infectadas em comparação com os voluntários que receberam um placebo. Então, esses testes podem determinar se a vacina protege ou não contra o coronavírus. Numa situação de pandemia, a gente tem, inclusive, só para terminar aqui, a aprovação, as agências reguladoras de cada país vão analisar os resultados do ensaio e vão decidir se aprovam ou não aquela vacina. e o que eu ia dizer é que durante uma pandemia a vacina pode receber autorização de uso de emergência, mesmo antes de obter aprovação informal, tendo em vista que essas aprovações têm questões burocráticas muito importantes e se os testes já demonstraram eficácia e segurança, essa vacina poderia ser aprovada sem uma aprovação formal pela agência regulatória. E o que tem acontecido também são fases combinadas, já que algumas vacinas para acelerar esse desenvolvimento da vacina estão combinando as fases, então algumas vacinas estão em fase 1 e 2 ao mesmo tempo para acelerar essa obtenção da vacina, de uma vacina ou de algumas vacinas para o coronavírus. Então aqui, só para vocês terem uma noção, são mais de uma centena de vacinas em ensaio pré-clínico, até o momento 18 vacinas em fase 1, 12 em fase 2, 7 em fase 3 e 1 aprovada para uso limitado, que é uma vacina que foi aprovada para uso na China entre os militares. Aqui não tem 100% das vacinas mundiais, mas a grande maioria das vacinas estão aqui nesse slide, nesses números, e passando um pouquinho por elas, algumas coisas que aconteceram recentemente entre o final de julho e o início de agosto, uma vacina de Taiwan entrou na fase 1, uma vacina indiana, ela completou a fase 1, a nova Vax liberou alguns resultados preliminares em agosto, a vacina da Moderna e do NA-AID dos Estados Unidos entrou numa fase 3, e a vacina da Pfizer começou os testes de fase 2 e fase 3 combinadas. Então, explicando um pouco mais sobre essas vacinas, a gente tem, então, as vacinas de componente genético, as vacinas de DNA ou de RNA, que são vacinas que usam um ou mais genes do próprio coronavírus para provocar uma resposta imunológica. Dentro dessa característica, a gente tem a vacina da Moderna, em parceria com o NA-AID, que é uma vacina que carrega um RNA mensageiro que vai produzir as proteínas do coronavírus no corpo da pessoa vacinada. E ela já passou por testes em macacos e com uma resposta bastante satisfatória. Essa vacina, então, começou a fase de teste em humanos, produziram resultados promissores, realizou um estudo de fase 2, depois o estudo de fase 3 começou em 27 de julho, e o teste final vai escrever, então, 30 mil pessoas saudáveis em cerca de 89 locais nos Estados Unidos, e aqui só para demonstrar que há uma necessidade de financiamento para que essas vacinas possam realmente sair do papel. E aqui só demonstrando para vocês muito rapidamente, sem entrar em detalhe de outros resultados, os níveis de anticorpos neutralizantes, que é esse gráfico da direita aqui, aumentando semanas após a aplicação dessa vacina em macacos. Aqui são duas dosagens diferentes, a dosagem de 100 microgramas gerou uma quantidade de anticorpos maior, demonstrando que essa vacina é uma vacina promissora. Além da vacina da Moderna, tem a vacina da BioNTech, em parceria com a Pfizer, que também tem uma vacina de RNA mensageiro, publicaram em julho resultados de testes preliminares de fase 1 e 2 nos Estados Unidos. Os voluntários produziram anticorpos contra o Sars-CoV-2, bem como células imunes, chamadas de células T, que respondem também ao vírus. Alguns voluntários tiveram efeitos colaterais moderados, como distúrbios do sono e dor nos braços. E em julho, final de julho, anunciaram o lançamento de um estudo combinado de fase 2 e 3, com 30 mil voluntários, sendo que essa vacina também será, o Brasil está incluído aqui nos países onde essa vacina será testada, além de Argentina e Alemanha. Temos também as vacinas com vetores virais, que são, que a gente usa vírus para entregar genes ou proteínas do coronavírus às células do indivíduo vacinado para provocar uma resposta imunológica. Dentro desse contexto, a gente tem a vacina da AstraZeneca e de Oxford, que vocês já devem ter ouvido falar, está nos noticiários que o Brasil vai testar essa vacina, que é um vetor viral utilizado, é o adenovírus de chimpanzé, e por que a utilização de um adenovírus de chimpanzé é porque ele não causa doença em humanos, e ele pode, então, ser o vetor viral de uma proteína do coronavírus para gerar resposta. Então, foram concluídos os estudos de fase 1 e 2 e está em testes agora combinados de fase 2 e 3 na Inglaterra e na Índia, e testes de fase 3 também ocorrerão aqui no Brasil e também na África do Sul. Eu gostaria de citar também uma vacina de vetor viral que tem sido desenvolvida aqui na Fiocruz em parceria com o FMG e com o Instituto Butantan também, que é onde a gente tem a intenção, os líderes do projeto, o meu colega Alexandre Machado, o professor Ricardo Gazinelli, pesquisador da Fiocruz e professor da FMG também, onde eles vão utilizar então a estrutura do influenza, do vírus da gripe, o vírus da gripe apresenta em sua superfície proteínas importantes como a hemagglutinina e a neuraminidase, a hemagglutinina ela é o principal anticorpo neutralizante contra a gripe e eles utilizariam então uma vacina com a intenção de uma vacina combinada, ela teria a hemagglutinina do vírus influenza e carrearia uma proteína do coronavírus para fazer então uma imunidade, uma vacina dupla contra o coronavírus e também contra a influenza, a gripe. Essa vacina está em fase de construção ainda e será testada em animais ainda este ano, em 2020. Bom, vacina de subunidade, que a gente chama de vacina proteica, usam a proteína do coronavírus ou um fragmento da proteína para provocar uma resposta imune. Aqui tem a vacina da nova Vax, um ensaio de fase 1 e 2 ainda. E a nova Vax, ela teve resultados preliminares no início de agosto, que são bastante promissores. E as vacinas inativadas e atenuadas, que são vacinas que usam uma versão enfraquecida ou inativada, que é o que a gente chama de vírus morto do coronavírus para provocar uma resposta imunológica, que é o caso aqui da vacina Sinovac, a vacina chinesa, que está em fase 3. Em junho, ela apresentou os ensaios de fase 1 e 2, onde tiveram uma resposta bastante interessante. Então, ela entrou num estudo de fase 3 no Brasil, em julho. Essa vacina, inclusive, será testada aqui em Belo Horizonte também, entre profissionais da saúde. E uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que as vacinas mais adiantadas para coronavírus, como no caso da Sinovac, são vacinas que não começaram a pesquisa do zero, são vacinas que já tinham estudos preliminares para tanto o coronavírus da China de 2003, como é o caso da Sinovac, e também o coronavírus de 2012, que é o caso da vacina de Oxford, ou seja, a pesquisa não parou, então houve fomento à pesquisa para que ela continuasse, e só assim você chega a um resultado para a vacina de Covid de uma forma mais rápida. Se a pesquisa para as vacinas dos coronavírus anteriores tivesse sido estagnada, hoje, provavelmente, a gente não estaria testando essas vacinas numa fase tão avançada como está sendo testada no momento. E com relação ao tratamento, vocês vão ter outras oportunidades ao longo da semana para discutir um pouco sobre o tratamento. O Léo mostrou bastante bem a questão do ciclo de multiplicação dos coronavírus, então o tratamento tende a tentar bloquear o sucesso, tentar interromper o ciclo de multiplicação do coronavírus, que entra na célula, se multiplica aqui dentro da célula e sai para infectar outras células. Então, na verdade, como alguns exemplos, a proposição da cloroquina, hidroxicloroquina, que poderia, então, inibir a entrada do vírus aqui, através do mecanismo de endocitose, alguns inibidores, já que esse vírus produz poliproteínas, alguns inibidores dessas proteases virais, como lopinavir e darunavir, e também inibidores de polimerase viral, como a ribavirina, rendesivir e favipiravir. Então, assim, são vários ensaios clínicos diferentes, eu vou mostrar apenas alguns resultados aqui, só para pincelar mesmo, como no caso do rendesivir, resultados mais recentes de estudo randomizado com mais de 400 pacientes, a gente tem aqui um percentual de recuperação um pouco mais elevado do rendesivir em comparação ao placebo, então tem uma redução da mortalidade em 47% no dia 28 pós-infecção em pacientes com oxigênio suplementar, ou seja, pacientes que já estão num estado um pouco mais avançado, nenhum benefício significativo em pacientes que requerem ventilação invasiva, ou seja, nenhum benefício em pacientes um pouco mais precoces, eventos adversos foram em 21% para o rendesivir e 27% para o placebo, então não teve evento adverso mais pronunciado, limitações, o desfecho primário desse estudo clínico ele foi modificado durante o estudo, então, ou seja, a eficácia desse medicamento ele vai ter que passar para uma validação adicional, ou seja, ainda não dá para dizer que o rendesivir é uma droga com efeito comprovado 100%. A dexametasona, também com resultados demonstrados recentemente, a gente falou muito aqui então de um quadro inflamatório, então a dexametasona ela entraria como um anti-inflamatório importante, um estudo randomizado também com mais de 6 mil pacientes tendo a dexametasona administrada via oral ou intravenosa por até 10 dias, teve 30% de redução da mortalidade no D28 em pacientes com ventilação mecânica, então você tem uma mortalidade menor com a dexametasona aqui, 11% de redução também em pacientes com administração de oxigênio, então nesse tipo de paciente também teve uma queda de mortalidade, mas infelizmente esse quadro aqui, ele se inverteu causando um aumento de 19% da mortalidade em estágios mais precoces, quando o oxigênio ainda não é necessário, ou seja, a questão da inflamação ela é uma balança muito importante, porque ao mesmo tempo que ela pode ser um causador de uma doença grave, a inflamação também é importante para resolver a infecção, então nesse estudo aqui, foi visto num N de mais de 1.500 pacientes que a administração de dexametasona de uma forma um pouco mais precoce aumenta a mortalidade dos pacientes com COVID. A cloroquina, um dos maiores estudos, que é o estudo Recovery, teve um resultado mais recente num estudo com mais de 11 mil pacientes, onde ela não teve um efeito em pacientes hospitalizados, outros estudos foram feitos também como forma profilática, e até então a gente não consegue ver um efeito da hidroxicloroquina de forma bastante efetiva, então você tem aqui nesse estudo 11% de incidência da doença no grupo tratado com hidroxicloroquina e 14% no grupo tratado com placebo, aqui pensando na hidroxicloroquina como um profilático. Então, a gente imagina que essa questão da entrada do vírus, ela pode não ser só dependente apenas da questão da acidificação, ela pode ter outros mecanismos também envolvidos, e que por isso a hidroxicloroquina pode talvez não ter um efeito tão benéfico assim, alguns estudos ainda estão em andamento, mas a maioria dos estudos muito grandes não demonstraram um efeito tão benéfico. Então, assim, só para finalizar aqui, eu estou nos últimos slides, então, e daí que o coronavírus, né, atingiu o mundo inteiro, basicamente, então, por que chegamos, né, nesse número de 100 mil mortos no último final de semana? e eu gostaria de pontuar uma coisa interessante em relação ao que tivemos no Brasil, né, em relação ao enfrentamento da Covid-19, então, dados aproximadamente do mês de junho, né, a gente tinha aqui o Brasil e a Rússia com o número de casos mais ou menos, né, semelhantes, 400 mil, 500 mil, para vocês terem uma ideia, então, nessa época, né, o Brasil anotava mais de 20, quase 29 mil mortes e a Rússia apenas 4 mil, pouco mais de 4 mil e 600 mortes, mas a gente estava testando 4,3 pessoas para cada mil habitantes, ou seja, fazendo o diagnóstico em menos de 5 pessoas para cada mil habitantes, enquanto a Rússia estava fazendo em mais de 70 pessoas por mil habitantes, ou seja, o diagnóstico, ele é, ele tem uma característica muito importante na Covid, e dados aqui de junho, né, que eu estou mostrando para vocês, a gente estava testando menos que o Iraque, numa lista de pouco mais de 200 países, a gente estava na posição 124 na testagem, então, a gente testou muito pouco e com isso a gente navegou no escuro aí durante vários meses no Brasil em relação a quem poderia estar ou não infectado, né, com a Covid por conta da consequência disso, a partir de um indivíduo diagnosticado, você faz isolamento, né, você cuida melhor dos seus profissionais da saúde, mas infelizmente a gente, apesar de, né, de ter aumentado a testagem, a gente fez muito, a gente fez pouca testagem de Covid ao longo dos meses aqui no Brasil. E aqui só um dado interessante, é que o custo da pandemia, né, ele gira em torno aí de mais de 11 trilhões, né, e o custo estimado, o custo estimado para a gente poder investir e prevenir uma futura pandemia fica em torno de 260 bilhões, ou seja, o custo em você prevenir é muito maior do que remediar. Então, a gente tem, a gente tem que lutar para que haja, né, o devido financiamento da pesquisa científica para que a gente não seja pego de surpresa novamente, né, o coronavírus, ele fez um ensaio depois dos anos 2000 durante duas vezes para poder causar uma pandemia e a gente foi pego de surpresa no final de 2019 com a pandemia do Sars-CoV-2. Bom, então passamos por uma, o planeta inteiro, né, passou por uma fase de balanço, muitas, muitas questões a gente discutiu durante esses meses todos, vai continuar discutindo, e questões importantes para a gente refletir muito sobre a nossa, a nossa, a nossa atuação, a questão do, do, da nossa atuação com o meio ambiente entre várias outras situações importantes, questões econômicas também, mas eu finalizo aqui a minha apresentação, gostaria de agradecer a todos, está aqui o meu contato de e-mail, quem quiser escrever para tirar dúvidas, fique à vontade, eu gostaria de agradecer, né, além de todos presentes e a organização, ao Instituto René Rachuf e ao Cruz Minas, do qual eu faço parte, ao CT Vacinas também, do qual eu faço parte da equipe, e integro também a iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da iniciativa da Rede Vírus contra a Covid-19, eu encerro por aqui e agradeço a todos pela atenção, muito obrigado. Pedro, muito obrigado pela excelente apresentação, parabéns, o que você fez com o tempo importante para montar um material bastante informativo, é uma fração, né, uma fração só de investimento que a gente tem que fazer em ciência, em pesquisa, para conseguir evitar aquele dano todo, né, dá um desespero quando a gente vê aquele valor cumulativo. Obrigado pela apresentação, Pedro. Eu vou fazer a apresentação do Rodrigo, que é o próximo palestrante, tá, Rodrigo Araújo Lima Rodrigues, que ele é graduado em ciências biológicas, com mestrado em doutorado em microbiologia pela UFMG. O Rodrigo tem uma experiência ampla em técnicas de virologia clássica para prospecção e caracterização de novos vírus e avaliação de atividade antiviral de novos compostos naturais, né, o Rodrigo também possui uma experiência grande em bioformática para caracterização de vírus gigantes e também para estudos evolutivos. Ele atua e tem um particular interesse na prospecção de novos vírus, na evolução viral e na interação com o hospedeiro. Rodrigo, seja bem-vindo, prazer ter você, poder te escutar e ter o material que você vai apresentar para a gente, não, o Rodrigo vai falar de origem e evolução dos coronavírus. A palavra é sua, Rodrigo, boa sorte. e aí, a palavra é sua, a palavra é sua, Pessoal, desculpa fazer a interrupção. Rodrigo, você está mudo? A gente está tentando resolver esse problema técnico. Dá só uma olhada, por favor, se não é o seu microfone que está desligado, tá? A gente ainda não te escuta. Estamos escutando? Agora sim, agora sim, perfeito. Rodrigo, você pode começar novamente, por favor? Vou voltar aqui, vou voltar. Pessoal, desculpa aí o problema técnico aqui, problemas de aulas remotas. Mas então, vou retomar. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo pela UFMG, fiz meu mestrado, meu doutorado lá, tenho trabalhado com vírus já há algum tempo. E como o pessoal falou, a gente foi pego de surpresa, então eu não trabalhei, de fato, com o coronavírus, até agora. Mas a gente foi pego por essa pandemia e a gente agora tem que, então, voltar todos os nossos olhos e esforços para combater isso. Atualmente, eu sou professor substituto de microbiologia na UFOP e realizo meu pós-doutorado no laboratório de vírus da UFMG, onde eu continuo trabalhando com a parte de virologia. Como o Pedro bem falou no final, o mundo está parado. A gente está com o mundo fechado para balanço por conta de um único vírus. Então, é uma situação que a gente nunca imaginou que ia viver, mas infelizmente a gente está vivendo algo que no início a gente achou que seria muito simples, que não passaria de uma gripe, né? Muitos até falaram isso, ah, isso vai ser só uma gripe. E hoje a gente vê que não tem nada de só uma gripe, né? O mundo inteiro está parado, a gente está tendo um prejuízo de saúde pública, um prejuízo de saúde mental, um prejuízo econômico de uma magnitude que a gente nunca imaginou que teria, tá? Quando tudo isso começou, o pessoal imaginava, né? Ah, corona não tem nada a ver, corona é só, corona é cerveja, né? Então, só para fazer uma brincadeira, né? Isso é o que o pessoal imaginava que tinha, que o coronavírus era. Na verdade, como o Léo mostrou, esse é o coronavírus, né? Então, é um vírus pleomórfico, né? Circular pleomórfico, com espículas ao redor, tá? E para quem acha que é piada, de fato é, mas não é tanto assim, tá? Porque o pessoal realmente associou o coronavírus com a cerveja corona. Fato é de que a receita da cervejaria corona caiu no início do ano nos Estados Unidos, porque o pessoal, não sei porquê, associou isso com a cerveja, tá? E isso aqui eu coloquei para chamar muita atenção que o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E ao longo dessa semana, que é trabalhar e divulgar informações científicas, é crucial para evitar esse tipo de coisa. Para evitar que pessoas ao redor do Brasil e do mundo afora, comecem a falar e fazer associações que não têm o menor cabimento, tá? Então, quem são os coronavírus? Como o Léo falou, eles são vírus de RNA. Eu não vou gastar muito tempo com isso, porque o Léo já falou isso muito bem, mas só para contextualizar, né? São vírus da família coronavirida e a gente já conhece alguns deles, né? Como os alfa-coronavírus, como os beta-coronavírus. Desses beta-coronavírus, três chamam muita atenção, porque entre os outros, de fato, ocorrem, né? Eles causam uma síndrome gripal mais simples. Mas esses três aqui, o MERS, o SARS e agora o SARS-CoV-2, eles causam o que a gente chama de uma síndrome respiratória aguda grave, né? E aí complica bastante a nossa vida. Só uma curiosidade, como o Léo comentou, os coronavírus, eles já são conhecidos há muito tempo, desde a década de 30, né? Eles são vírus que circulam em outros animais, mas em 1964, foi quando a doutora Júnia Almeida, na Inglaterra, observou pela primeira vez um coronavírus humano em um microscópio eletrônico de transmissão. Então, dá aquela imagem, né? Da partícula viral, como a gente conhece hoje, tá? Então, os coronavírus, eles estão em toda parte, tá? Qualquer coronavírus, daqueles que eu mencionei, eles estão capazes de infectar qualquer pessoa o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo. Só que esses três, como eu comentei, eles causaram problemas maiores, tá? Então, em 2002, 2003, teve uma epidemia no sudeste asiático, no sudeste da China, causado por um coronavírus, que foi responsável por pouco mais de 8 mil casos e 774 mortes, o que dá uma taxa de letalidade de 9,55%. Esse vírus foi conhecido como o SARS-CoV, né? O vírus, o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2012 e 2013, o novo coronavírus emergiu, né? Ele surgiu na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Foi conhecido, então, como coronavírus associado à Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? O MERS, que causou em torno de 2.400 casos, com 854 mortes, isso até hoje, com uma taxa de letalidade de mais de 34%. E agora, no final de 2019, e esse ano todo, a gente está vivendo, né? Uma... surgiu um novo coronavírus na China e que não ficou restrito à China, né? Agora a gente não fala mais de uma epidemia, agora a gente já está, então, em uma pandemia, que é o SARS-CoV-2. Então, o vírus, né? Ele chama SARS-CoV-2, isso é importante a gente separar, né? Os termos, porque é muito comum o pessoal confundir isso. O vírus, né? O nome do vírus é o SARS-CoV-2, ou coronavírus, associado à Síndrome Respiratória Aguda Grave. E a doença que ele causa é chamado de COVID-19, né? Em inglês, de Coronavirus Disease 19, porque ele foi identificado em 2019. Então, quem dá o nome para o vírus não é a OMS. Quem dá nome para o vírus é o ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral. É um comitê formado por virologistas do mundo inteiro, e existem comitês, subcomitês. Então, o comitê, o grupo de estudo em coronavírus, a partir de uma série de estudos, viram que ele era um coronavírus, deram o nome de SARS-CoV-2. Quem dá nome para a doença é a OMS, que deu o nome de COVID-19, muito para evitar aquela questão de a doença da China, o vírus da China, para evitar todo um estigma, deu-se o nome de COVID-19. Então, o primeiro coronavírus foi o SARS-CoV, depois tem o MERS-CoV, e o ICTV, então, dá nome para o SARS-CoV-2, que surgiu em 2019. Então, como é que foi a história? Só brevemente. Em dezembro de 2019, pacientes na China, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, foram diagnosticados com uma pneumonia que não tinha uma causa conhecida. E algumas características em comum foram, essas pessoas frequentaram o mercado de frutos do mar em Wuhan, e não se sabia qual vírus era. Eles tentaram identificar qual era o vírus, pensaram tanto vírus quanto bactérias e fungos, possivelmente causadores de pneumonia, e não identificaram nada já conhecido. Então, o que eles pensaram? Bom, vamos fazer uma técnica que a gente chama de metagenômica. Eles pegam o material genético que está na amostra clínica e sequenciam de tudo, e tentam identificar algo novo. E foi assim que eles observaram um possível novo coronavírus. Foram confirmar isso por uma técnica clássica já da biologia molecular, que é o RT-QPCR, e por isolamento viral. E conseguiram realmente identificar um novo coronavírus. E durante o processo, no dia 31 de dezembro, isso foi 20 e poucos de dezembro, no dia 31 de dezembro, o CDC chinês informa a OMS opa, temos algo estranho aqui, fiquem alerta. E aí, a OMS então começa a trabalhar junto com o CDC da China para tentar caracterizar o que era aquilo lá. Então assim surge uma nova epidemia, começou como um surto na China, virou, começou a espalhar pela China, e hoje a gente está vivendo uma pandemia. Então, no dia 31 de dezembro, começou, foi de fato notificado para a OMS. No dia 9 de janeiro, tem a primeira morte por esse novo vírus. No dia 13 de janeiro, ocorre o primeiro caso fora da China, em Taiwan. E aí, no dia 20 de janeiro, o primeiro caso é detectado nos Estados Unidos, de uma pessoa que voltou da Ásia. Em 24 de janeiro, ocorre o primeiro caso na Oceania, na Austrália. Em 27 de janeiro, ocorre o primeiro caso na Alemanha, na Europa. E então, no dia 30 de janeiro, a OMS define então que esse problema, chamado coronavírus, é uma emergência de saúde pública internacional. O que significa isso? Quer dizer que naquele momento em diante, um mês depois que tudo começou ali na China, e já estava praticamente restrito à China, com poucos casos isolados em outros lugares do mundo, vindos de pessoas que saíram da China, de que aquilo poderia ter o potencial de se espalhar no mundo inteiro, e que os países deveriam ficar alerta para possíveis maiores problemas. No dia 14 de fevereiro, ocorre o primeiro caso na África, no Egito, e no dia 26 de fevereiro, é declarado o primeiro caso no Brasil, aqui na América do Sul. Então, a partir daqui, do dia 26 de fevereiro, todas as regiões do planeta já estavam com o coronavírus. Alguns lugares já com casos confirmados de transmissão, que a gente chama de transmissão local, ou comunitária, de pessoas dentro do local, dentro daquele país, transmitindo para outros, e alguns apenas pessoas que viajaram para outros lugares que já estavam tendo casos, principalmente na Ásia. E aí, então, no dia 11 de março, a OMS declara, então, que isso é uma pandemia. Então, só para a gente caracterizar uns números aqui rapidinho, para a gente ter a noção da tragédia que a gente está, no mundo inteiro, isso dados de hoje, pelo Odômeters, quem quiser conferir os dados, isso aqui já está até desatualizado, porque eu peguei os dados, era por volta de 3 da tarde. No Odômeters, falava que o mundo inteiro tinha mais de 20 milhões de casos confirmados, com 734.888 mortes. Se a gente tiver a distribuição dos casos no mundo, Estados Unidos, Brasil e Índia, juntos, três países apenas, tem mais da metade dos casos de coronavírus no planeta. No Brasil, a gente tem 3.035.582 casos confirmados, com, infelizmente, 101.136 mortes. Se a gente for comparar isso a um mês atrás, o mundo tinha pouco mais, tinha mais de 12 milhões de casos, e 567 mil mortes, o que corresponde a 58,9% de aumento no número de casos, e 26,6% no número de mortes. No Brasil, a gente vê um aumento de um mês para cá de 68% no número de casos e 43% no número de óbitos. Infelizmente, a gente não vê com bons olhos o caminho que a gente está percorrendo, mas isso a gente deixa para outra discussão. O ponto aqui central agora é de onde, então, surgiu esse tal de coronga, né? E aí, eu fui procurar informações de, da origem do coronga. E o coronga, para minha surpresa, é um peixe ósseo do gênero conger. Nunca tinha ouvido falar. E aí, a galera se apropriou do nome para referir ao coronavírus. Virou corongavírus. Mas, brincadeira à parte, vamos voltar um pouco. No planeta, a gente tem estimado 10 a 31 partículas virais. E a gente conhece apenas 6 mil, quase 6 mil espécies de vírus. Então, de onde que esses vírus surgem? Como que é a origem desses vírus? Para isso, eu vou pedir a colaboração da galera para entender um pouquinho de como que a vida surgiu no planeta. Um minuto aqui para a gente filosofar. a gente estima que a vida no planeta começou há quase 4 bilhões de anos atrás. A gente chama de um mundo de RNA. A gente teve, então, o Luca, que é o último ancestral comum universal. E a partir daí, os seres vivos foram evoluindo. Como que isso acontece? Como que vai ocorrendo, então, a evolução dos seres vivos? Isso ficou muito claro com a teoria de Darwin, que é a ancestralidade comum e a evolução por seleção natural. Então, a origem da vida teve um momento único onde você tem o que a gente chama, então, de um descendente comum, que é o Luca, o último ancestral comum universal. E todos os descendentes desse Luca até hoje, todos os organismos, desculpa, que existem no planeta hoje, seriam descendentes desse Luca, o que a gente fala de monofiletismo na biologia. Então, surgiu um organismo e ele vai sofrendo alterações com o passar do tempo e o ambiente vai selecionando essas modificações e novas espécies vão surgindo. Mas e os vírus? Se as células surgiram uma única vez, os vírus também teriam surgido uma única vez? Então, se a gente tem um Luca que diverge entre eucariotos, arqueias e bactérias, e todos os organismos vivos que a gente tem, como uma representada aqui numa metafórica árvore da vida, como que é a questão dos vírus? Hoje a gente percebe claramente que os vírus não tiveram uma origem única. A gente vê que tem vírus que infectam bactérias, tem vírus que infectam arqueias, tem vírus que infectam eucariotos e a gente não consegue, diferentemente de células, traçar uma origem em comum para todos esses vírus. a gente, a virologia está avançando muito, existem virologistas hoje especializados na área de taxonomia viral que estão fazendo um trabalho hercúleo para tentar elucidar melhor essa questão, mas o ponto central é que a gente não tem realmente uma origem em comum para todos os vírus, a gente fala que eles são organismos polifiléticos. Logo, os coronavírus também estão nesse meio de vírus. Então, o que acontece? Como que um vírus surge? normalmente você tem mutações, recombinações gênicas, rearranjo gênico, eventos genéticos de forma geral que acontecem ao acaso. Mutações, por exemplo, ocorrem ao acaso. O ponto é que a partir do momento que as mutações vão acontecendo, recombinações entre genes vão acontecendo, troca de genes entre organismos vão acontecendo, isso pode perpetuar ou não. Então, o que é? A seleção natural vai agir. Pode ser que uma mutação daria origem a um organismo novo, no caso, um vírus novo, e isso vai ficar, isso vai perpetuar, o ambiente vai selecionar. Pode ser que não. então, em geral, é assim que funciona a origem de novos vírus no geral. Mas o que o pessoal olha e interpreta como, vamos colocar agora para o coronavírus. O que o pessoal interpreta e o que o pessoal começa a imaginar que acontece? Que alguém criou o vírus, que na verdade foi o Bill Gates que financiou uma empresa para produzir o vírus no laboratório porque ele já teria uma patente, ele ia patentear esse vírus para ficar mais rico do que ele já é porque ele queria vender depois mais vacina. E não faz o menor sentido. Mas para algumas pessoas fazem, mas, e aí nós vamos discutir isso. Ou pessoas, né, e aqui é um caso muito sério porque é uma pessoa de peso quando fala, né, um ganhador do prêmio Nobel, fala que ele foi criado num laboratório porque estavam querendo fazer vacina e para isso utilizaram sequências de HIV. E aí aqui eu chamo a atenção para isso, né, o professor explica ter analisado nos mínimos detalhes a sequência com o seu colega matemático e que eles não foram os primeiros, já que um grupo de pesquisadores indianos tentaram, tentou publicar um estudo que mostra que o genoma completo do coronavírus possui sequência de outro vírus do HIV. Logo, eles falam que o HIV, né, os pesquisadores, os cientistas malucos da China pegaram o genoma do HIV e colocaram no novo vírus e criaram o coronavírus. De novo, não faz o menor sentido e nós vamos falar por quê. E aí começou uma outra coisa que isso pegou muito também foi de que, na verdade, o coronavírus surgiu de uma sopa de morcego e que se examinou porque os chineses comem sopa de morcego, não sei, dizem que comem, já ouvi falar que não, aí quem souber a gente pode conversar sobre isso. A questão é que isso foi logo desmentido, inclusive pelo Ministério da Saúde do Brasil, tá, que não tem nada disso, que não tem essa de que o vírus surgiu porque alguém tomou uma sopa de morcego, tá. mas a questão do morcego é particularmente interessante a gente pensar porque os coronavírus eles são vírus zoonóticos, o que é isso? São vírus que infectam outros animais, inclusive o ser humano, tá. Então isso a gente já sabe para os outros coronavírus, como os coronavírus sazonais, os alfa-coronavírus e mesmo para os beta-coronavírus, né, o SARS e o MERS-CoV. Eles eram, vamos pegar só isso aqui de exemplo, eles eram vírus, né, a gente já sabe que eles eram vírus que circulam em morcegos, ou seja, eles infectam morcegos, porém, eles conseguiram saltar e infectar um outro hospedeiro, no caso do SARS-CoV, um felino, que a gente chama de civeta, e no caso do MERS, foi capaz de infectar camelos, dromedários. E a partir desse hospedeiro, que a gente chama de um hospedeiro intermediário, ele chega no ser humano. esse salto de hospedeiros, né, de um vírus infectar primariamente um hospedeiro, por exemplo, um morcego, saltar para um felino e saltar depois para um humano, a gente chama de spillover, né, então, os coronavírus têm essa capacidade. Então, muito provavelmente, os coronavírus, eles surgem em uma população de outros animais, por exemplo, morcegos, ocorrem mutações, ocorrem recombinações gênicas que permitem com que ele infecte o humano. E isso pode ou não ser selecionado. Acontece que, nesses casos, isso é selecionado. Por quê? Porque, bom, a gente tem coronavírus que infecta o ser humano. E a gente não conhece um coronavírus que infecta só o ser humano e mais nenhum outro tipo de animal. Os que a gente já conhece infectam o animal e infectam o ser humano. E isso não é exclusividade de coronavírus. a gente tem vários vírus que são desse jeito, que infectam outros animais e que também conseguem infectar os seres humanos. E teve um estudo que foi publicado esse ano que o pessoal de Johnson, colaboradores, eles analisaram animais, mamíferos, que têm vírus zoonóticos associados e eles observaram que a maioria dos morcegos e dos roedores, né, da ordem rodente, são aqueles animais, aqueles mamíferos que possuem mais vírus com potencial zoonótico. Ou seja, ficar perto, né, vamos resumir a conversa, ficar perto de roedores e morcegos pode não ser uma boa ideia. Porque vírus que estão circulando nesses animais podem infectar o ser humano e causar problema. Então, isso foi o que aconteceu na China, né. Esse trabalho, até citado pelo Léo no começo, foi o primeiro trabalho que mostrou, que descreveu o SARS-CoV-2, tá, então o novo coronavírus em pacientes com pneumonia na China. E aqui eu chamo a atenção que no dia, eles relatam aqui que se não me engano no dia 27, 28 de dezembro eles identificam esses casos, no dia 31 de dezembro eles notificam a OMS e no dia 24 de janeiro, ou seja, um mês depois, eles publicaram toda a descrição de um novo vírus na New England de Urno of Medicine. para quem não é da área, é uma das revistas mais respeitadas do mundo. Então, eles mostraram que existia um vírus novo lá, então eles conseguiram isolar o vírus mostrando aqui o que a gente chama de efeito citopático, mostraram por microscopia eletrônica e fizeram sequenciamento do vírus. E quando sequenciaram o vírus, observaram uma similaridade entre o novo coronavírus e coronavírus de morcego, uma similaridade mais de 85%. Então, aqui é o genoma do coronavírus, isso aqui é um outro esqueminho, o Léo falou muito bem dessa parte, não vou entrar em detalhes, mas esse esquema é muito bonitinho, mas a real, quando a gente vai encarar um genoma, é isso. Se alguém já teve a curiosidade ou trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. é um conjunto de letrinhas, nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, que formam o genoma do coronavírus, no caso não é T, no caso de coronavírus é U, mas a gente representa aqui como T. E a gente tendo a informação do coronavírus, do genoma do coronavírus, a gente consegue tentar traçar a origem e ver como que esse vírus foi evoluindo. Então no início teve-se uma ideia de que o coronavírus surgiu em morcego, porque ele é muito parecido com morcego, mas a dúvida ficou, qual que é o hospedeiro intermediário que permitiu a passagem para o coronavírus? Então começou a se achar que era cobra, mas rapidamente isso foi visto que não tinha nada a ver, mas a hipótese de que um pangolim seria um hospedeiro intermediário ganhou mais força. O pangolim é esse mamífero com escamas, alguns acham bonitinho, o pessoal começou a associar com ele. Então, a gente ainda não tem total certeza disso, mas alguns trabalhos vieram mostrando que, primeiro ponto, a origem do coronavírus e a evolução dele é um processo natural, é um processo que teve mutações e que foram selecionadas e que isso não é nada a ver com uma criação de laboratório. E a hipótese é que esse vírus teria então surgido em morcegos, em população de morcegos, teria passado em pangolins e chegado até humanos e se estabeleceu então na população humana. E aí, como que foi isso? Como que eles conseguem identificar essa questão da evolução do coronavírus? Quando a gente pega o genoma do coronavírus, basicamente eles evoluem por eventos de mutação e recombinação e principalmente no caso de coronavírus ocorre muita recombinação entre os genes. Mas algumas regiões são mais conservadas e algumas ocorrem recombinações e mutações com mais frequência. Quando eles comparam isso com o genoma desse novo corona com os outros coronas, eles observam uma similaridade muito grande com o coronavírus de morcego e uma certa similaridade com o coronavírus de pangolim. Mas não a nível total do genoma. No caso do morcego sim, mas no caso do pangolim apenas na região que é a região que interage com a célula, que é a região Spikes, mais especificamente a região, o domínio de ligação ao receptor. Quando o pessoal então, e esse estudo saiu na Nature Microbiology recentemente, pegaram esse genoma e o pessoal pegou o genoma do coronavírus e comparou com o genoma de vários outros coronavírus, eles tentaram traçar a origem e a evolução desses vírus. Então aqui, eles estimam que o último ancestral comum entre o SARS-CoV, que é aquele de 2002, para o SARS-CoV-2, que é o de agora, ocorreu há 800 anos. E eles foram evoluindo. Como foram evoluindo? Por meio de mutação e recombinação. E aqui, eles observam que, comparando com outros coronavírus de morcego, o SARS-CoV-1, ele teria surgido, o último ancestral comum entre o corona de morcego e o corona humano, teria sido há 60 anos atrás. Porém, a epidemia só aconteceu em 2002. E algo muito semelhante acontece para esse coronavírus 2, o SARS-CoV-2. eles estimam que o último ancestral comum entre o coronavírus humano e o de morcego teria sido há 50 anos atrás. Só que a pandemia só aconteceu agora. Então, quer dizer, o vírus já estava no ambiente, só que agora ele encontrou o seu hospedeiro humano. Como que isso foi no Brasil? Estudo de um grupo brasileiro, com o pessoal da Inglaterra, mostrou, tentou traçar a entrada do coronavírus, não vamos entrar muito em detalhe, que o pessoal nos outros dias vai falar mais, mas viram que eles analisaram 490 sequências brasileiras, com 692 sequências internacionais, e eles observaram múltiplas introduções do vírus no país. Então, não teve uma única origem do coronavírus aqui no Brasil. Quer dizer que pessoas diferentes, vindo de locais diferentes, trouxeram o coronavírus para cá. E que a amostra ancestral mais recente que a gente tem seria do dia 22, sendo que a data oficial foi do dia 25, que a pessoa deu entrada no hospital e foi declarada no dia 26 de fevereiro. Além disso, eles estimam uma taxa de mutação de 33 mutações por ano, e isso é normal para o coronavírus, o vírus mudar é normal, o que a gente não sabe ainda é se essas mutações, onde que elas vão acontecer e se isso vai estar relacionado com a maior ou menor gravidade da doença. Mas o vírus mudar, é totalmente normal. E aí, já fechando aqui a palestra, todos esses dados genômicos, eles são encontrados na plataforma Gizade, que é uma plataforma que o pessoal criou na época para compartilhar dados de influenza, o vírus da gripe, e a plataforma agora está absorvendo também dados genômicos de coronavírus. Então, hoje, eu peguei isso aqui, já tem mais de 80 mil genomas disponíveis de coronavírus. Então, a gente está tendo muita informação, muita, muita informação para estudar. E aí, com base nisso tudo, a gente começa então a tentar dar nome de fato como que a gente vai lidar com isso. Então, a proposta que o pessoal deu é de que o coronavírus, essas mutações que vão surgir, essas diferenças, sejam categorizadas em linhagens e sublinhagens. Vamos ver, essa é a proposta que está vigente, vamos ver como que vai ser isso para o futuro. Então, pessoal, se a gente for ver aqui, é um avanço científico sem precedente. Isso aqui eu peguei hoje, no PubMed, que é a plataforma que a gente usa para buscar artigo científico, quando eu coloco SARS-CoV-2, são mais de 22 mil entradas. Ou seja, se tem mais de 22 mil trabalhos que tem a palavra-chave SARS-CoV-2. Se eu coloco COVID-19, são quase 40 mil. Ou seja, em pouco mais de 8 meses, vamos arredondar, 8 meses de pandemia, a gente já tem quase 40 mil trabalhos científicos disponíveis. Isso é que alguns têm chamado até de uma infodemia também. A gente tem tanta informação que a gente às vezes fica meio perdido. Então, por que é importante a gente entender a origem e evolução do vírus? primeiro, vigilância epidemiológica. A gente conseguir traçar onde que esses vírus estão, como que eles estão evoluindo para a gente se precaver no futuro. Também a questão de prevenção e tratamento. Se a gente consegue ver como que eles estão evoluindo, se a gente consegue traçar mutações importantes que podem eventualmente atrapalhar uma potencial vacina, um potencial tratamento, a gente consegue antever isso. E também, geração de conhecimento para evitar aquelas coisas que eu falei no início da palestra, na brincadeira, mas para evitar falar que veio de uma cerveja, que veio de alguém criou no laboratório. Então, a gente precisa ter também essa informação e discutir mais sobre isso. Então, aqui eu deixo para terminar essa frase que eu tirei do trabalho de revisão. É amplamente aceito que muitos vírus existem em seus reservatórios naturais há muito tempo. A propagação constante de vírus de hospedeiros naturais para seres humanos e outros animais se deve em grande parte atividades humanas, incluindo práticas agrícolas modernas e urbanização. Portanto, a maneira mais eficaz de prevenir a zoonose viral é manter as barreiras entre os reservatórios naturais da sociedade humana, tendo em vista o conceito de One Health. Ou seja, acontece essa emergência de vírus, quando a gente invade o espaço de outros animais. E aí eu deixo a provocação. Quando que a gente vai ter a próxima pandemia? vamos refletir sobre isso. Deixo aqui duas recomendações para quem quiser ler, pessoal da graduação, da pós-graduação, são artigos muito bons, um que fala especificamente da origem e evolução do Sars-CoV, que saiu agora, e esse artigo de revisão do ano passado, já chamando atenção para a emergência de novos coronavírus, essa frase que eu acabei de falar com vocês é desse artigo. Deixo aqui um convite para vocês seguirem minha página, no Instagram, onde eu trabalho um pouco de divulgação científica, e aproveito, quem quiser entrar em contato comigo também pode enviar mensagem por lá, vocês vão conseguir um contato mais fácil comigo por lá, assim, sempre que eu posso eu respondo o pessoal, e agradeço mais uma vez o convite da comissão organizadora, e ficamos aí com uns minutinhos para a gente discutir assuntos e perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Roteiro, parabéns pela apresentação, com muito claro a sua explanação, a origem, né, e esses assuntos polêmicos que estão sempre envolvidos com essa discussão, né. O pessoal da organização selecionou algumas perguntas entre os participantes, e eu vou fazer a leitura da pergunta aqui, a gente faz uma discussão breve, tá? Então, a primeira pergunta aqui é do Leonardo Blackenburg, não sei se é assim que fala o nome dele, você vai me perguntar, desculpa aí, viu, Leonardo? O Leonardo pergunta por que este vírus especificamente causou uma pandemia e as outras, não? O que ele tem de diferente dos outros? Aí, Rodrigo, como você acabou de ministrar e está por dentro do assunto, passo a palavra para você inicialmente. Beleza. Bom, Leonardo, né? Leonardo Blackenburg. Leonardo, tem vários possíveis motivos, né, um deles é a questão biológica do vírus, a gente vê que esse vírus tem, parece que ele tem um potencial de transição mais alto, ele tem uma diferença, algumas mutações na proteína S, especificamente no domínio de ligação ao receptor, parece que ele tem uma afinidade maior pelo receptor, então ele consegue infectar de forma mais eficiente as células do hospedeiro e disseminar. A gente viu também que já tem alguns trabalhos mostrando, parece que ele se replica de forma mais rápida no trato superior, respiratório superior de quem ele infecta, então, propicia a disseminação desse vírus. e um outro fator também é que hoje a gente vive num mundo muito mais globalizado do que vivia em 2012 e principalmente em 2002. A gente hoje vê uma dependência muito grande da China também, comercial e até de turismo, então as pessoas movimentam muito mais hoje do que movimentava antes, então isso dispersa muito mais rápido qualquer vírus também. Então, junta a questão tanto biológica quanto a questão comportamental do ser humano moderno, vamos dizer assim, Doutor Pedro, Augusto, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é só complementar a questão do local onde ele consegue infectar, então quando você tem um vírus que atinge vias respiratórias e ele se mantém muito nas vias inferiores, ele tem maior dificuldade de se disseminar na população humana, isso eu estou falando da infecção já humana. Então, essa característica do SARS-CoV-2 é muito importante porque ele consegue infectar não só as vias aéreas superiores como inferiores, então ele consegue causar uma doença grave atingindo as vias inferiores e consegue se disseminar muito facilmente, já que ele tem a multiplicação nas vias superiores, então isso é uma característica que dá a ele uma condição um pouco maior de se disseminar e então com um caráter pandêmico muito maior do que se comparado aos outros dois. Títulos altos também, né, Pedro? Os trabalhos que mostram isolamento de vidas de pacientes inclusive com pacientes assintomáticos mostram um título viral altíssimo, né? E essa capacidade de transmissão no período prodômico, né, o período pré-assintomático, essa capacidade é muito grande de transmitir a doença quando ainda você não tem o sintoma, então aparentemente uma infecção muito mais importante no sistema superior, você não tem os sintomas ainda, transmite muito fácil para outras pessoas e aí realmente fica difícil controlar a disseminação do vírus. É, isso quando o pessoal, é só para completar, isso quando o pessoal viu essas evidências de transmissão na fase assintomática, todo mundo ficou bem assustado, porque era o temor, né? Quer dizer, se você não tem sintoma nenhum, você acaba não se precavendo também, não se prevenindo, né, você sai andando e fica em contato com outras pessoas e está transmitindo o vírus. Já tem trabalhos recentes que mostraram isso, né, que beirando 50% da transmissão ocorre por pessoas nessa fase pré-assintomática, então contribui muito para a disseminação. Perfeito, Rodrigo. Outro aspecto importante, né, a gente sempre associa vírus de RNA com uma maior, menor resistência no ambiente e o coronavírus é, surpreendentemente tem uma, essa associação dele com muco, com glicoproteína, de biorespiratória, torna essas amostras, principalmente em áreas contaminadas, né, estáveis por um período considerável, né? e aí esse aspecto de infecção com superfície contaminada, né, e tudo mais, se torna muito mais importante, né, em relação a outras infecções, se o vírus não fica estável, rapidamente você já não tem mais o risco, né, e no caso os coronavírus parece ser uma via também bastante importante. É, por isso que é importante, né, lavar as mãos que você não consegue usar máscara. Exatamente. Exatamente. Tem uma segunda pergunta da, eu acho que é Camila, o pessoal aqui escreveu Camula, mas é Camila Vidal. A pergunta da Camila Vidal é, o potencial de mutação do coronavírus é muito grande? Qual o motivo de alta mutação? Caso seja o caso? A pergunta dela está assim, tá? Vou passar. O Rodrigo começou da outra vez, ou eu convido o Pedro a dar a sua opinião? Bom, na verdade, esse potencial, né, de mutação, como o Rodrigo apresentou muito bem, né, eu acho que isso é uma característica muito comum em todos os vírus, principalmente os vírus de genoma de RNA. É uma característica mais forte ainda, né, e, assim, os coronavírus são vírus muito, muito, a família do vírus de uma maneira já era muito diversificada, e uma coisa muito importante, que isso já foi visto em 2003, né, na epidemia do Sars-CoV, que quando você compara as primeiras amostras sequenciadas com a última amostra, vamos dizer assim, a amostra do final do surto, elas já são muito, muito diferentes, então, o próprio Rodrigo mostrou, né, a questão do genoma, você tem regiões do genoma que são muito mais variáveis, muito mais passíveis de mutação, né, Rodrigo, principalmente próximo das proteínas acessórias, então, assim, não é uma particularidade só, né, dos coronavírus, outros vírus também apresentam mutação, isso é uma coisa normal na virologia, né, mas, obviamente, que a gente tem uma preocupação grande com o SARS-CoV-2, porque ele se disseminou para o planeta inteiro, então, você tem mutações ocorrendo em todos os países onde você, onde o vírus chegou, então, no planeta, a gente tem populações diferentes, né, populações que têm susceptibilidade diferente, e aí podem surgir outras amostras, mas esse é um problema, né, que a gente vai ter que enfrentar. Rodrigo? Eu acho que esse que é o ponto, né, quer dizer, falar em mutação em vírus é super normal, ainda mais em vírus de RNA, isso acontece com uma frequência alta, mas, curiosamente, nos coronavírus, essa frequência é menor em comparação com outros vírus de RNA, né, como o Léo comentou na palestra dele. Então, isso dá uma certa, vamos dizer, um certo conforto para a gente pensar que possíveis vacinas e possíveis medicamentos poderiam ser eficazes há mais tempo, porque a taxa de mutação e de mudança desse vírus vai ser um pouco menor. E um outro ponto é que ele vai mudar, isso não é questão de se vai, né, ele vai mudar. A questão é onde que vai acontecer essa mudança se essas mudanças vão interromper, vão atrapalhar na questão de profilaxia e tratamento. E aí, como o Pedro falou, a gente tem toda essa preocupação porque é um vírus que espalhou no mundo inteiro, está causando um problema mundial. Então, a gente tem que ficar sempre de olho nisso, mas respondendo de forma objetiva a questão lá, sim, ele tem uma taxa de mutação considerável por ser um vírus de RNA, mas não é tão alta quanto, por exemplo, um vírus HIV. É, não, não tem nem comparação, eu acho que são logs, a diferença da taxa de mutação do corona é da casa 100 ou mil vezes menor do que no HIV. É interessante citar o fato que o Léo comentou do tamanho do genoma, a gente falou isso no início, o Léo falou isso no início da primeira palestra. Então, é um vírus com a complexidade muito interessante, então, assim, um genoma de RNA desse tamanho, se ele não tiver algum tipo de controle, ele não, 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 não conclui o seu ciclo com eficácia, então, é de se esperar que ele tenha um pouquinho mais de controle se comparado a outros vírus de RNA. É, vários autores arguem, né, que a questão da mutação, ou pelo menos observar até agora, é mais, são mais mutações pontuais em regiões do genoma que não são tão relevantes, né, elas são interessantes até de um ponto de vista de fazer um acompanhamento epidemiológico, né, que permite fazer um mapeamento de cada amostra de forma mais fidedigna, né, mas que ainda não pode falar em taxas que vão afetar a biologia viral de forma significativa, né, são mais marcadores até. É, eu tenho visto o pessoal falando, ah, porque um vírus que tá lá na China já mudou e tá causando problema maior, a gente não tem como afirmar isso ainda, né, porque as mutações vão acontecer, os dados estão surgindo, pode até ser que isso aconteça, mas ainda não dá pra gente fazer esse tipo de associação, né, igual eu falei, hoje a gente já tem mais de 80 mil sequências de coronavírus, é algo que a gente nunca viu, né, há um pouco tempo, tanta gente sequenciando, isso tem vários fatores, né, inclusive um deles o mundo inteiro estudando e outra facilidade que a gente tem hoje de sequenciar, então a gente consegue mapear melhor e eu acho que isso, o que se faz hoje pra influência, que é mapear a diversidade, pra ver, prever potenciais crises, né, e fazer vacina, por exemplo, a gente vai fazer com o coronavírus daqui pra frente também. Rodrigo, até porque você especialista no assunto, eu vou complementar essa pergunta, eu vi um artigo em abril falando que das sequências depositadas até o momento tinham 21 posições predominantes no genoma que tinham sido encontradas com alteração, 21 em 30 mil, você chegou a ver alguma coisa? para esse sequência. Espera aí, como é que é? 21 posições que o quê? 21 posições que tiveram mutação, que foi observada mutação. Em 30 mil nucleotípes. Eu não cheguei a ver não, mas eu acho pouco provável, eu acho que seria mais, porque você tem 30 mil, você vai ter mais locais variados. E tem a questão, sempre pensar também a questão da taxa de certeza do sequenciamento, quer dizer, você tem taxa de erro também técnico, aí já não é biológico, é técnico, que eu não cheguei a analisar muitos genomas, mas isso é algo que é bem possível de acontecer, porque você sequenciar, para sequenciar tanto genoma de forma tão rápida, as técnicas hoje elas têm, você consegue sequenciar de forma rápida, mas a taxa de erro técnico é um pouco maior. Então a gente tem que ter o que a gente chama de uma cobertura muito alta para falar que esse genoma foi muito bem sequenciado. Então você vai ter realmente mutações, agora se tem pontos específicos de mutação, ainda não cheguei a ver não. Não, beleza. Eu passo para a próxima pergunta, da Carolina Lício e da Fernanda Vilani. Fernanda Vilani é você, né? Já foi associado, já associaram algum polimorfismo descrito de produção exacerbada de citocinas inflamatórias com esse pior prognóstico? Acho que se agrupa bem com a palestra do Pedro. Já foi associado algum polimorfismo de produção exacerbada associado com o pior prognóstico. Pedro? Bom, na verdade eu sei de alguns estudos que estão acontecendo para fazer esse tipo de avaliação de polimorfismo. Eu não vi nenhum estudo concluindo esse tipo de associação, mas eu vi que alguns estudos estão voltados para essa questão do polimorfismo, só que eu gostaria também de acrescentar, eu acho que a questão dos polimorfismos obviamente vai ser importante, saber se algum ou alguns podem estar associados, mas vale lembrar também a questão multifatorial, né? As pessoas se infectam com quantidade de vírus diferentes, a questão até mesmo dos procedimentos, da questão clínica, enfim, pode haver diferença entre um paciente e outro, então é difícil cravar apenas uma, ou apenas algumas, poucas situações que sejam responsáveis por essa questão da produção exacerbada de citocinas, mas é importante lembrar que existem muitos fatores envolvidos nisso, fatores do hospedeiro, do ser humano envolvido com essa infecção e também do vírus e da forma como esse indivíduo foi infectado, enfim, várias coisas que podem entrar nessa conta aí para essa reação exacerbada. Tá muito no início ainda, né? Apesar de parecer que já tem dois anos de pandemia, né? Tá muito no início ainda. Exatamente. Você quer complementar, Rodrigo, alguma coisa? Não, eu também não cheguei a ver nada específico, eu acho que hoje tem alguns trabalhos que já estão voltando realmente para a parte do hospedeiro, né? Porque a gente sabe que é uma via de mão dupla, você tem tanta parte da biologia do vírus quanto a susceptibilidade do hospedeiro. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver se algum grupo de pessoas tem uma predisposição maior de produzir algum tipo de citocina, isso eu não sei como é que está esse tipo de estudo, mas eu acredito que está sendo investigado. Ficou claro? Eu acho que, eu não sei, no nosso público, polimorfismo é bem claro, né? É, se a galera não entende, polimorfismo é quando a gente tem algumas mudanças no genoma, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, no genoma do vírus, pode também ser associado para o genoma do hospedeiro, você tem mudanças que podem ser pontuais, a gente chama isso de polimorfismo de nucleotídeo único, né? Então, você tem uma base, uma adenina, uma citosina que muda. Isso pode ou não acarretar uma mudança biológica grave. Ou você pode ter... Se for numa região que está associada com regulação de resposta imune, né? Com alguma coisa que vai ter nesse sentido, né? Ou você pode, exato, ou você pode ter mutações maiores, né? Porque o que a gente chama de inserção ou deleção. Você vai ter alguns nucleotídeos que vão, de fato, ser inseridos no genoma ou vão ser deletados. E aí, você aumenta a chance de ter algum efeito maior. Então, vamos ver, né? O que vai dar isso com o hospedeiro. Perfeito, Rodrigo. Vamos para a próxima pergunta, cara. Ô, Léo, rapidamente, para complementar a pergunta, né? Se há alguma citocina predominante nessa tempestade de citocinas. Na verdade, os estudos que eu me referenciei, que eu acompanhei, apresentam um painel com algumas citocinas elevadas, como IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa, mas é difícil colocar também essa situação na conta de uma citocina apenas. Então, é uma situação onde há um conjunto, né, de citocinas e quimioterapia que vão contribuir para esse quadro, além, né, das células também que vão estar ali fazendo parte desse infiltrado inflamatório e que causam um dano significativo, né, para o pulmão e para outros órgãos também. Perfeito, Pedro. A próxima pergunta do Luiz Paulo, quais os potenciais riscos de uma vacina aprovada emergencialmente sem todos os testes? Posso responder? Por favor, Pedro. Primeiramente, também eu queria, a gente acabou esquecendo de agradecer o pessoal que fez as perguntas. Obrigado, Luiz Paulo, pela pergunta. Bom, além da questão, né, de segurança, porque quando se trata, né, de uma, de uma intervenção que você está fazendo, esperando que o seu organismo responda de maneira correta, isso pode não acontecer, né, essa resposta pode não ser da forma como se apresentou no modelo animal, por exemplo, então por que que você sai de um modelo animal e não testa em milhares de pessoas de uma vez só? Porque você pode ter um risco aí da situação no animal não ser a mesma, ser humano, os modelos animais são muito úteis, mas, inclusive, para a COVID há uma dificuldade, né, de modelo animal que possa representar a doença, né, a doença grave nos seres humanos, mas eles são muito úteis, e o problema maior que eu posso citar aqui é você usar uma vacina que em vez de promover imunidade contra o vírus, ela não promove uma imunidade eficaz e facilita a entrada do vírus nas suas células, então uma vacina é onde, uma vacina que não foi testada de maneira correta, em grande escala, ela pode vir a não ter o efeito benéfico e, pelo contrário, causar um efeito exatamente o contrário, porque se você, porque quando eu mostrei na patogênese, os indivíduos que evoluem para um quadro grave, eles produzem anticorpos que não neutralizam o vírus e pode, hipoteticamente, ajudar outras células a se infectarem por aquele vírus, isso pode acontecer na vacina também, uma vacina ineficaz, além dela não ter efeito, ela pode promover uma infecção mais exacerbada através de produção de anticorpos de uma resposta fraca, e isso, já tiveram alguns exemplos de vacina de HIV, vacinas para rinofil... Tem um exemplo recente da Dengvax, na América do Sul, bem, então, assim, existem exemplos na história da ciência onde vacinas que tiveram testes promissores, quando foi para os últimos testes, não apresentaram nesse aplicácio, então, é muito importante que a ciência tem que ter uma memória boa, a gente não pode cometer os mesmos vírus. Não existe cortar caminho nesse caso, né? Não. Cada etapa é importante para cumprir o que ela está... o que ela foi desenhada para cumprir naquele momento, né? Rodrigo, você quer cumprimentar? É, eu acho que tem que ficar claro com o pessoal, é isso que vocês acabaram de falar, que é, não dá para cortar a etapa, hoje todo mundo quer a vacina rápido e, igual o pessoal brinca, até os anti-vacinas querem a vacina para o corona, mas não tem como, não tem jeito, o pessoal fala assim, ah, vai sair a vacina agora em agosto, vai sair agora em setembro, eu fico pensando, como que a doença começou tem oito, nove meses e já vai ter uma vacina pronta, segura e eficaz, né? Quer dizer, como o Pedro falou, se ela for segura, tá, mas se ela não for eficaz, isso depois vai virar um problema de segurança, porque vai potencializar possíveis infecções, superinfecção, enfim, que, ah, acha-se que vai estar resolvendo o problema, como na verdade, que vai estar potencializando um problema maior, né? Então, a população tem que entender isso, eu sei que é uma situação bem desesperadora, mas, não tem como ser tão rápido assim, né? Igual o Pedro falou, a gente, em momentos de pandemia, já acelera um pouco mais, né? Você faz fusão de fases, fase 1 barra 2, 2 barra 3, você acelera para a parte de aprovação e distribuição, mas tem seu tempo, né? Não é em questão de um ou dois meses que vai resolver. Ah, tem um complicador, um complicador, um facilitador, o Pedro chegou a mencionar, que é o fato de, antes do advento dessa pandemia, Há tido surtos, né? Locais de coronavírus, né? O Sars-CoV em 2002, 2013, e o MERS-Coronavírus, em 2002, 2013, né? Com a taxa de mortalidade associada, que é a metodontadora, né? Quase 40% de mortalidade. E vários grupos, desde aquela época, já reclamavam da falta de investimento nessa área específica, mesmo assim, eles conseguiram agregar um conjunto de material que alavancou, acelerou o desenvolvimento de alguma dessas vacinas agora, né? Por isso que a gente está vendo esse desenvolvimento até mais acelerado. Se fosse numa outra situação, que fosse um vírus totalmente desconhecido, talvez o surgimento, o teste dessas vacinas fosse num cenário completamente diferente. Eu acho que é por isso aí, esse é um dos motivos que muita gente tem falado que poderia ser pior, né? A gente está vivendo uma verdadeira tragédia no mundo, mas tratando-se de vírus poderia ser pior. E tudo muito passa por uma questão do investimento, né? Se fosse, igual você falou, um vírus totalmente novo e o investimento tivesse sido cortado completamente em outros países, a gente não estava do jeito que a gente está hoje tão avançado, né? E o outro fator importante também é que várias vacinas realmente sejam propostas, porque um primeiro candidato vacinal que venha a surtir efeito não vai dar conta de produzir vacina para o mundo inteiro. Então, a gente tem que ter alternativas de vacina para que a gente possa também vacinar a população de forma efetiva, porque produção de vacina... É importantíssimo sobre vários aspectos. Não é uma coisa trivial, então, assim, falar em milhões de doses é fácil falar, mas para produzir é complicado. Fora a questão da logística e distribuição, né? Quer dizer, como que vai ser a... Quem vai receber primeiro? Como que vai ser isso? Transporte? Tudo é muito mais complicado do que simplesmente, opa, ter uma vacina a resolver o problema, né? Não. O Pedro já fez o agradecimento. Rodrigo, o Pedro, vocês querem acrescentar alguma outra informação? Léo, só apareceu mais uma pergunta ali de reinfecção. Ah, tá certo. Do Leonardo Biancheco, Michele Pacheco, por que a reinfecção está relacionada com a mutação? Isso atrapalharia as vacinas? A pergunta do Leonardo e da Michele Pacheco, né? Sobre reinfecção. Obrigado, Leonardo e a Michele. Passa a palavra ao Pedro. Bom, na verdade, esses quadros de reinfecção ainda não estão muito bem esclarecidos. Ainda há, a gente, eu acho que vale ressaltar, né? A gente está no meio da pandemia ainda, a pandemia não acabou e a gente está aprendendo, né? Ao longo dela, né? Então, assim, as coisas que a gente falava em fevereiro já não podemos mais falar porque já está ultrapassado. Então, isso é uma questão, assim, como o Rodrigo falou, nunca se sequenciou tanto genoma em tão pouco tempo. Então, assim, é muito importante avaliar esses quadros de possíveis reinfecções de uma maneira bastante criteriosa porque o vírus infecta, né? As células epiteliais do sistema respiratório e a gente ainda pode encontrar resquícios, né? do genoma viral e do rastros, né? Desse vírus nas células desse paciente durante muito tempo depois da infecção. Isso em março, né? Fevereiro, março, tinha muito caso de paciente positivo com mais de 40 dias de sintomas, 50 dias. E depois a gente viu que isso não se tratava, né? De uma infecção ativa, né? Na verdade, era um restante de material genético do vírus que permaneceu nessas células, como o Leo falou, né? O vírus penetra nas células, produz as suas partículas virais e a gente tem que entender que ele deixa para trás parte do seu aparato, né? Para ele poder se multiplicar, ele replica o seu genoma milhares e milhares de vezes. Então, e as nossas células, elas vão, elas têm um tempo de vida também. Então, até que você realmente recupere todas essas células, né? E elimine todo esse rastro, né? Dessa infecção viral, demora um tempo. Então, os casos que eu já vi até hoje na literatura não eram casos de reinfecção, eram casos de resquício da infecção primária e realmente eu acho que se fosse se fosse importante a reinfecção, eu acho que já teríamos uma maior quantidade de casos sendo descritos, mas em suma eu acho que a gente ainda tem que decifrar muita coisa ainda pela frente. É um vírus que a gente não consegue trabalhar com ele no laboratório, né? Em situações triviais, então, assim, você faz o diagnóstico molecular do paciente, mas você não consegue isolar o vírus porque a gente, a maioria dos nossos laboratórios, não tem infraestrutura adequada para fazer isso. Então, esses casos de reinfecção, os que eu vi, essas propostas de reinfecção, era só detecção do genoma. Então, com isso, apenas, você não consegue provar. as observações são muito limitadas, né, Pedro? Exatamente. Os casos que eu vi foram três, né, no mundo todo de reinfecção com uma melhor documentação, mas eu não vi nada mais do que isso. Alguns trabalhos, eles associam a quantidade de cópias genômicas e cópias genômicas já é um termo, como é que eu falo, um termo perigoso, né, quando a gente fala de detecção, né, porque a gente vê que o vírus gera vários fragmentos subgenômicos, você está detectando um pedacinho de uma reação de PCR que tem ali 150 nucleotídeos, já é um pouquinho complicado, né, e vários estudos mostram que depois do intervalo de tempo no tratamento clínico de uma semana, né, o paciente pode ficar positivo, mas mesmo em laboratórios que conseguem fazer isolamento viral, depois de sete, oito dias, eles não conseguem fazer esse isolamento, né? Isso que você está falando tem muita base mesmo, viu, Pedro? Rodrigo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? É, eu queria só chamar a atenção realmente, eu acho, né, pelo que a gente já viu, pode até acontecer casos de reinfecção, mas se acontecer, parece ser algo bem raro, porque igual você falou, né, Léo, você tem três casos, bem mais, um pouco melhor documentado, em uma gama de mais de 20 milhões de casos no mundo. Então, se fosse para ser algo corriqueiro, que tivesse uma importância maior na saúde pública, a gente já teria, já estaria vendo isso. então, não tem nada, não dá para bater o martelo ainda, mas parece que isso é pouco provável de ter um impacto maior, igual foi perguntado a questão da vacina, né? Então, parece que o impacto pode ser um pouco menor, se é que realmente tem uma reinfecção bem comprovada. Eu faço uma pergunta aqui para tomar o tempo de vocês, aproveitando a presença do Pedro, porque ele é especialista em doença respiratória, tem descrição desse tipo de evento com influência, né, de reinfecção, você poderia ver alguma coisa similar nesses eventos? Poderia, no futuro, ficar melhor definido como que essa reinfecção faz esse tipo de associação? É, eu acho que no caso do influenza tem se discutido bastante por conta dessa questão da, de uma imunidade muito transitória, né, após infecção com influenza, você não tem uma imunidade tão duradoura, até mesmo a vacina, a gente vê aí a necessidade de produção, né, de vacinas de forma anual, isso tem muito a ver com a amostra, né, a amostra viral circulante, então, assim, eu acho que a gente pode se preocupar bastante em termos de surgimento de novas amostras, né, de Sars-CoV, como o Rodrigo pontuou na apresentação dele, essa questão, né, da mutação e tudo mais, mas, assim, com base nos dados que eu vejo hoje, eu não vejo tanta força, né, desse argumento de reinfecção com o mesmo vírus, né, eu acho que a gente vai ter problemas se houverem, se houver o surgimento de outras amostras potencialmente, né, infecciosas e com um potencial de transmissibilidade grande, como é o caso do Sars-CoV-2, porque aí, realmente, a gente não sabe se essa imunidade, ela, ela, ela talvez não seja capaz, né, de segurar uma infecção com vírus um pouco diferente. Isso, algumas pesquisas envolvendo os coronavírus, né, mais comuns, os não pandêmicos, né, já demonstraram que essa imunidade é transitória, ela não, ela não, assim, uma imunidade natural, né, que não dura tanto tempo assim, e por isso as pessoas são infectadas por esses vírus, entrando, saindo, né, você pode ter infecção por esse coronavírus sazonais, poderia, isso poderia ser transportado para os coronavírus no caso do tipo Sars, né, mas isso é uma especulação ainda, não há uma definição quanto a isso, não. Ô, Léo, só pra complementar, que eu acho que tem um ponto fundamental que o Pedro falou, que a galera tem que ficar atento mesmo. Quando a gente fala assim, aparece que não, não tem uma importância muito grande a questão da reinfecção, é igual o Pedro falou, é pelo mesmo vírus, mas o vírus pode mudar. Então, e tem a questão da imunologia, a gente não sabe quanto tempo a imunidade vai durar. Então, pode ser que seja seis meses, um ano, dois anos, igual alguns estudos têm apontado, a gente não sabe exatamente qual é o papel da imunidade inata e da imunidade moral, então tudo isso está em desenvolvimento, porque às vezes pode passar a impressão errada de que, bom, se eu já peguei coronavírus, eu posso sair por aí normal, andando, sem máscara, sem cuidado, e não é o caso. Então, acho que é uma coisa que tem que ficar clara para a população, que o que eu mais tenho visto é o pessoal andando por aí de qualquer jeito. Será que essa pessoa já teve o coronavírus e acha que por isso ela pode andar totalmente displicente? Então, é um caso que a gente, como educador e o pessoal que está assistindo, a gente tem que passar essa mensagem também. Não é porque já teve ou que acha que já teve que pode estar por aí de qualquer forma, porque às vezes ela não vai estar se infectando agora, mas a gente não sabe para frente. E um último comentário em relação a isso para problematizar um pouco mais e deixar essa questão no ar, como eu disse, a gente ainda está no meio da pandemia. perguntando aquela pergunta das vacinas que são liberadas de uma forma muito urgente, pulando etapas, caso surja uma nova amostra, um novo coronavírus, essas pessoas vacinadas anteriormente com uma determinada vacina, ela pode ter um problema com uma nova amostra que possa surgir? Então, assim, são questões que a gente tem que ter em mente, porque, como eu falei, se você tem uma vacina que funciona bem, ok, mas a partir do momento que ela não tem uma atividade tão eficaz para um determinado vírus, ela pode, em vez de ajudar, ela pode atrapalhar. Então, essa correria desenfreada, ela tem que ter uma certa cautela também, porque a gente, como a gente está dizendo aqui, batendo nessa tecla, a gente está aprendendo a cada dia que passa, e a gente não tem um histórico na humanidade, na história da humanidade, de uma vacina para o coronavírus. Então, assim, a gente vai ter que realmente se balizar aí de dados, né, dados e mais dados científicos para poder realmente fazer uma coisa com segurança. Perfeito, Pedro. Tem um ditado, né, que está todo mundo falando, um ditado em inglês, mas que a tradução é basicamente, né, que a gente já está por aqui com o vírus, mas o vírus não está nem aí para isso. Então, a gente tem que esperar mesmo ter paciência nesse tipo de situação. Vou, Pedro, você gostaria de fazer suas considerações finais? Bom, só rapidamente mesmo, agradecer ao pessoal da pós-graduação em Biologia Celular pelo convite, agradecer à comissão organizadora, eu vi que foram muitas pessoas assistindo no YouTube, obrigado à plateia também virtual, né, que nos acompanhou aí nessa jornada agora à tarde, e agradecer também aos companheiros aí da mesa virtual, Leonardo e Rodrigo, foi um prazer estar com vocês aqui discutindo um pouco sobre a COVID-19, e é isso, um abraço e obrigado a todos. Muito obrigado. Rodrigão, suas considerações finais? Pessoal, novamente, agradecer a oportunidade, agradecer à comissão organizadora do evento, eu tenho feito uma divulgação muito grande do evento, porque realmente é um evento, pelo que a gente viu de palestrantes e temas, é um tema extremamente relevante, todo mundo que está falando aqui são pessoas muito capacitadas, muito boas, e que têm a contribuir demais para essa discussão, como o Léo falou, acho que está todo mundo por aqui, de corona, mas é um assunto que a gente tem que discutir, não só pela importância que é, mas é a importância da ciência como um todo, a população precisa entender como que a ciência é feita, como que isso ajuda, não só em momentos de crise, mas como prevenção para futuras crises também, então, deixo um agradecimento ao pessoal do evento, é fantástico estar aqui, agradeço a vocês também, Léo e Pedro, pelo prazer estar discutindo aqui um pouco com vocês, a todos que acompanharam a gente, e de novo, quem está acompanhando até agora, deixei meu contato, tanto de e-mail quanto no Instagram, me seguem lá, e a gente vai trocando ideia e tentando construir desse jeito uma sociedade um pouco melhor, com um pouco mais de informação científica para todo mundo. Obrigado, pessoal. Muito bem, Rodrigo, eu agradeço mais uma vez também esse tempo que vocês se dispuseram a compartilhar comigo, com o pessoal que está aqui presente assistindo, sempre excelente fazer essa discussão científica, ainda mais nesse nível de detalhamento que vocês puderam trazer. Em nome do programa eu agradeço a vocês dois, eu agradeço também ao programa pelo convite de participar, de poder expor minhas ideias aqui, agradeço as pessoas que participaram e mandaram comentários no chat, principalmente também aquelas que mandaram perguntas, ao Leonardo, a Camila Vidal, Carolina Lício, Fernanda Vilani, Luiz Paulo, e ao Leonardo Biancher e Michele Pacheco. Obrigado a todos pela participação, eu acredito que o pessoal da organização vai entrar também na nossa linha aqui para fazer uma discussão e passar instruções para todos que estão fazendo observação ainda, então quem tiver online ainda, por favor, aguarde mais um pouquinho que o pessoal da organização vai passar algumas instruções para vocês, tá? Prazer imenso conversar com vocês. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, gostaria de parabenizar aos palestrantes pela excelente palestra e convidar vocês para as próximas palestras, amanhã teremos as palestras do Eric Reis, da Luciana Tavares e do Maurício Nogueira, vai iniciar no mesmo horário, às 16h e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado. e não se esqueçam e não se esqueçam em